Antes, pelo menos com ela aprovada, o Estado saberá quais recursos terá e de onde virá. O servidor necessita de garantias de que a reforma da Previdência vire a acontecer. Ela não será somente para ele contribuir. O Estado precisa dar garantias de que contribuirá com esse fundo. A representante dos procuradores... A gente teve que interromper, então, a exibição desse material, dessa reportagem, porque acaba de começar o terceiro dia do seminário sobre a reforma da Previdência do Estado de Minas Gerais. Então, vamos direto lá para o auditório de José Alencar, a presidência do Comando dos Trabalhos, o deputado Tadeu Leite. Tostes de Macedo, presidente do Sindicato Servidores Públicos do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, Renato Almeida de Barros, diretor da Secretaria de Finanças do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais, a quem agradecemos de maneira especial pela disponibilidade em se deslocar a esta casa e contribuir com este seminário. Agradecemos também a participação, por via remota, da senhora e do senhor. Maria Aparecida Neto Lacerda Imelone, diretora-presidente da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, Fernando Santos, conselheiro da Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Nós registramos e agradecemos a presença neste plenário das excelentíssimas deputadas e deputados. Deputada Celise Laviola, querida amiga, deputada Beatriz Serqueira, querida amiga também, e nosso querido amigo, deputado professor Cleiton, que estão aqui de forma presencial. Da mesma forma, de forma remota, deputada Andréia de Jesus, primeiro vice-presidente desta casa, deputado Antônio Carlos Arantes, a quem já desejo também melhoras, deputado Bartô, deputado Betão, líder do bloco Liberdade e Progresso, deputado Cássio Soares, deputado Celinho Sintrocel, segundo vice-presidente desta casa legislativa, deputado Cristiano Silveira, deputado Dalmo Ribeiro Silva, presidente da CCJ, deputado Gil Pereira, deputado Eli Tarquinio, deputada Ione Pinheiro, deputada Marília Campos, deputado Mauro Tramonte, deputado professor Irineu, líder da minoria, deputado Ulisses Gomes, deputado Virgílio Guimarães e deputado Zé Guilherme. Da mesma forma, líder do bloco Democracia e Luta, deputado André Quintão. Agradecemos também a todas e todos que acompanham este seminário ao vivo pela TV Assembleia e pelo portal da Assembleia. Procederemos na sequência aos esclarecimentos sobre a organização dos trabalhos deste evento. O seminário Reforma da Previdência de Minas Gerais, que se iniciou anteontem, acontecerá até a próxima quinta, contando com diversos momentos. Na segunda, pela manhã, ocorreram exposições sobre os aspectos centrais da reforma da Previdência Federal e suas implicações para os estados, e sobre os principais pontos da reforma previdenciária já realizadas pelos estados da Bahia e do Rio Grande do Sul. À tarde, os secretários de Estado de Governo e secretários de Estado de Planejamento e Gestão apresentaram a proposta de reforma da Previdência elaborada pelo Governo do Estado e responderam perguntas dos deputados e deputadas. Ontem e hoje, nos períodos da manhã e da tarde, está sendo concedida a palavra a representações sindicais que terão oportunidade de expor seu posicionamento e encaminhar suas sugestões de aprimoramento da proposta da reforma da Previdência apresentada pelo Governo. Também foi solicitada às representações sindicais convidadas que encaminhem suas propostas por escrito, por meio de um formulário digital. Após as exposições desta manhã, ouviremos as excelentíssimas deputadas e excelentíssimos deputados inscritos para o debate. Para isso, já podem encaminhar suas respectivas inscrições pelo chat online do Zoom. Por fim, no dia de amanhã, quinta-feira, no turno da tarde, serão debatidas as propostas encaminhadas por escrito pelas representações sindicais, com a participação de representantes do Poder Executivo e dos parlamentares desta Casa. O seminário está sendo transmitido ao vivo pela TV Assembleia e pelo portal da Assembleia. Todos os interessados poderão registrar em tempo real suas manifestações numa galeria virtual criada no portal da Assembleia, localizada junto à transmissão das reuniões deste seminário. Também poderão participar, por meio da ferramenta digital, de sua opinião sobre os projetos em tramitação, opinando diretamente nas proposições que trazem propostas da reforma da Previdência, a saber, a proposta de emenda à Constituição nº 55 de 2020 e o projeto de lei complementar nº 46 de 2020. Mais detalhes sobre o seminário e sua programação podem ser obtidos no portal da Assembleia. Convém também frisar que, seguindo o entendimento já manifestado pelas comissões da Assembleia, em que a reforma da Previdência já tramitou, serão abordadas no seminário apenas as questões previdenciárias. As matérias administrativas contidas nas proposições encaminhadas pelo governo, como a extinção de férias-prêmio e adicional de desempenho, ou por tempo de serviço, foram desmembradas da reforma e não estarão em análise neste momento. Quero também agradecer a presença de forma remota do deputado estadual Guilherme da Cunha e do deputado Gustavo Santana. Nós iremos dar início agora à exposição dos nossos convidados. Neste momento, eu gostaria de passar a palavra para o presidente da Associação Mineira do Ministério Público, excelentíssimo senhor Enés Xavier Gomes, que disporá de 15 minutos para a sua exposição. Obrigado. 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 Eu saúdo a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, na pessoa de seu presidente, deputado Augustinho Patrus, que muito tem bem conduzido essas e outras discussões que tramitam nesta Casa, com muita serenidade, ponderação, sapiência, predicados de um grande líder como de fato é. Saúdo os deputados aqui presentes, na pessoa do presidente dos trabalhos, deputado Tadeu Leite, da deputada Celise Laviola e da deputada Beatriz Serqueira. Saúdo os servidores públicos, na pessoa do desembargador Alberto Diniz, da nossa instituição co-irmã da Amagis. Saúdo o governo do Estado de Minas Gerais, que encaminhou a sua reforma a exemplo do que outros estados, pelo menos 20 estados da federação, também o fizeram, visando, então, melhor adequação das contas públicas, na certeza de que cabe a esta Casa, a Assembleia Legislativa, trazer ali as mais diversas visões, para que tenhamos, ao final, um texto que seja satisfatório para os servidores públicos, mas também que seja necessário para uma melhor adequação das finanças do nosso Estado. Daí a nossa presença nesta manhã, para trazer também algumas contribuições da Associação Mineira do Ministério Público para o debate. A mim me parece que, analisando esse texto, em comparativo com os textos aprovados e em tramitação nos outros estados, e também no âmbito federal, que há quatro questões que merecem um olhar extremamente atento desta Casa, e por isso passo a tratá-los neste momento. O primeiro deles, bastante discutido, é a questão das alíquotas. Nós temos, no que toca à alíquota, no projeto encaminhado, a maior alíquota dentre todos os projetos que tramitaram nas Assembleias Legislativas, e também em um paralelo com o texto aprovado no âmbito federal. Portanto, é importante que haja esta adequação da alíquota, salientando que 80% das unidades de federação foram aprovadas alíquotas de 14%, e, no nosso caso, há um escalonamento até 19%. Importante, então, que seja feita essa adequação, para que nós tenhamos uma alíquota, eventualmente, não necessariamente no máximo de 14%, mas, pelo menos, próximo a isso, para que não criemos no nosso Estado uma certa distorção com servidores públicos que pertencem à mesma carreira, eventualmente a mesmos cargos de outros Estados. No que toca à alíquota, há também outras duas questões importantes, que dizem respeito à instituição de uma alíquota extraordinária em caso de déficit atuarial. Leia-se, o servidor passa a ter uma majoração de alíquota, e, havendo déficit, o servidor passa a ter uma alíquota extraordinária. Esse dispositivo foi discutido no âmbito federal, foi retirado, assim como um outro problema no que toca à alíquota, que é a questão da tributação, em termos previdenciários, a partir de um salário mínimo para os nossos aposentados e pensionistas. E aqui eu faço um registro especial à deputada Celise Laviola, que, com olhos de lince, se apercebeu desta questão ainda na CCJ, e tem trabalhado muito para a alteração desses dois dispositivos, o que trata da alíquota extraordinária, o que trata da tributação dos aposentados e pensionistas e também da discussão da alíquota. Então, faço aqui esse registro, parabenizando-a e reconhecendo-a pelo seu trabalho, junto com diversas outras lideranças, como o deputado Dalmo também tem trabalhado muito nessa questão. Salientando que esta questão da alíquota extraordinária e desta alíquota tributária sobre os aposentados e pensionistas também ocorreu no Estado de São Paulo, foi objeto de julgamento pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em uma decisão unânime, seu órgão especial foi declarado inconstitucional, portanto, acho que é algo que poderia ser evitado, além de significar uma tripla tributação no caso dos nossos aposentados. Vejam bem, eles teriam uma majoração de alíquota, teriam uma alíquota extraordinária e ainda perderiam uma imunidade tributária. Portanto, este é um ponto importante no que toca à alíquota. Segundo ponto que me parece muito importante que seja tratado com um olhar muito atento pela Assembleia é a questão das regras de transição. O nosso texto, basicamente, repete o texto do âmbito federal, trazendo, então, duas regras de transição. Uma que é uma regra de pontos em que você soma a idade mais o tempo de contribuição para fazer uma média ali e, acrescido de outros requisitos, o servidor, então, poderia aposentar por essa média de pontos. O texto federal e o texto estadual, ao repeti-lo, trazem uma norma que ela nasce praticamente natimorta, ela é uma norma sem efetividade alguma. Porque a cada ano em que o servidor se aproxima para atingir aquele determinado número de pontos, há um aumento dos requisitos, há um aumento da idade. Portanto, o servidor está sempre próximo a atingir a regra de transição. Cada ano ele se aproxima, mas aumenta os seus requisitos. Portanto, este é um ponto que cabe à Assembleia fazer adequação para que essa norma de transição tenha uma efetividade importante. Então, a primeira questão nas normas de transição são as normas que tratam do critério de pontuação. A segunda questão nas normas de transição são as normas do que é chamado por pedágio. O texto traz mudanças no pedágio que se parecem bastante com o texto federal. Bem, na verdade, eles são idênticos. E o texto federal traz alguns requisitos, dentre eles, no caso das mulheres, 30 anos de contribuição, no caso dos homens, 35 anos de contribuição, tem um pedágio de 100% do tempo faltante para a aposentadoria. E aqui me permita dizer, eu acompanhei muito essa reforma no âmbito federal, e essa era uma discussão antiga lá. Eu me lembro quando o governo Michel Temer encaminhou a reforma, havia a possibilidade de um pedágio de 30%, depois, em acordo de líderes, esse pedágio aumentou para 40%, e, ao final, o texto final que seria votado à ocasião seria um pedágio de 50%. Aqui no Estado de Minas Gerais, repetindo o que foi aprovado no âmbito federal, o projeto consta com um pedágio de 100% do tempo faltante. Eu acho que esse pedágio merece uma certa adequação, lembrando que a multa tributária tem uma multa máxima de 40%, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e um pedágio da ordem, eventualmente, de 50%, seria algo suficiente para o saneamento das contas do Estado, e sem pesar demais para os servidores públicos. Mas o que me parece mais importante na questão da regra de transição, e eu acho que isso tem que ficar muito claro para os deputados, eu acho que esse é um tema extremamente sensível, e fico muito preocupado, porque no âmbito federal, deputada, isso não foi bem trabalhado, que é a completa ausência de regras de transição para a idade. Há, na reforma, um aumento da idade necessária para a aposentadoria, mas não há nenhuma regra de transição para a idade. Então, nós temos diversos casos de servidores que, por questões de dias, teriam que ficar mais cinco, seis, sete anos no serviço público. Exatamente pela falta de uma regra de transição no que diz respeito à idade. E aí eu peço, encarecidamente, um olhar atento dos senhores. Porque nós temos um precedente ruim no âmbito federal, que não tratou dessa hipótese, e vários Estados também não trataram. Porque esse é um tema que todos olham uma injustiça claramente. Mas, por outro lado, foi algo que passou um pouco desapercebido, no âmbito federal, acho que merece um tratamento desta casa. Portanto, falei de alíquota, falei de regra de transição, passo a tratar do terceiro ponto, que é extremamente importante, que diz respeito à necessidade de regras de migração para o sistema previdenciário. E aqui faço uma observação importante. Todos os servidores públicos, sem exceção, que ingressaram nos quadros do Estado de Minas Gerais, a partir de 12 de fevereiro de 2015, já estão sujeitos às novas regras previdenciárias, ou seja, contribuem no máximo sobre o teto do regime geral e possuem benefícios, no máximo, idênticos ao teto do regime geral. Portanto, todo servidor público no Estado de Minas Gerais e no âmbito da União, desde 2003, já estão sujeitos a contribuições e benefícios que não superam, em nenhuma hipótese, o teto do regime geral. Aqueles anteriores possuem um regime antigo, e aqui faço um registro, o governo acertadamente trouxe uma importante inovação, que é a possibilidade dos servidores anteriores migrarem para esse sistema novo. Esse texto merece duas correções e acho muito importante que os deputados se atentem para essa questão, que é a seguinte, os servidores que contribuíram durante uma vida, caso façam essa opção para migração a esse novo sistema, perderiam todo aquele tempo de contribuição. É óbvio que a Previdência é solidária, isso é algo indiscutível, mas a ideia de solidariedade é justamente essa, uma geração contribui para a outra. A partir do momento em que o servidor sai desse sistema e entra por um outro sem levar absolutamente nada, ele simplesmente não tem uma ideia de solidariedade em relação a ele também. Portanto, é importante que a Assembleia se atente para essa questão, essa talvez seja o único caminho para que nós possamos sanar, de fato, o sistema previdenciário para as futuras gerações, e aí é importante dizer sobre isso, porque as futuras gerações não teriam o problema de uma Previdência pesada, este modelo já foi adotado no âmbito federal, e aí é importante, no nosso caso, nós pegarmos as experiências exitosas do âmbito federal e de outros estados e trazermos para o nosso estado de Minas Gerais. Portanto, este modelo foi adotado no âmbito federal da seguinte forma, aquele período em que o servidor contribuiu, ele serve depois por uma média aritmética para que, ao aposentar, ele tenha a aposentadoria do regime geral e um período proporcional a este tempo de contribuição. Modelo adotado no âmbito federal com êxito, modelo renovado por quatro oportunidades e, a nós nos parece que é um modelo que traz justiça, evita qualquer questionamento judicial, qualquer discussão sobre enriquecimento ilícito de Estado, qualquer discussão de âmbito administrativo, de âmbito previdenciário, e foi uma solução exitosa, repetida em outros estados, e eu gostaria de pedir encarecidamente a este parlamento que trabalhasse nesta questão e faça um pedido também encarecido ao governo do estado de Minas Gerais, acho que essa é uma questão importante para o governo, acho que é importante para a Assembleia e traria um enriquecimento para a própria Previdência complementar. Passo, então, ao último ponto da minha fala, que diz respeito aos critérios de pensionamento, deputada. Todos nós, servidores públicos, quando ingressamos no serviço público e quando vamos ao trabalho, sabemos do risco das nossas profissões, das nossas atividades. O risco é muitas vezes inerente às nossas vidas, mas nós sabemos também que, em caso de falecimento, que acaso, em decorrência, inclusive, do nosso serviço, viemos a falecer, deixaremos a nossa família protegida. Todos nós sabemos do risco pelo qual passamos, mas sabemos também que as nossas famílias terão uma proteção. A reforma, ela, no que toca à pensão, repete as regras do texto federal, que foram regras que caíram drasticamente à questão do pensionamento. Explico e dou um exemplo claro. Um servidor, hoje, por exemplo, aprovado a reforma, que recebe 12 mil reais, portanto, paga uma contribuição previdenciária sobre 12 mil reais, com 20 anos de carreira, esse servidor, falecendo, deixaria uma pensão de uma ordem de 2.500 reais. Portanto, absolutamente desproporcional ao período contributivo, um servidor com 20 anos de contribuição, com uma longa história, com uma longa história de dedicação ao serviço público, ele, então, deixaria a família com o pensionamento quatro vezes menor, porque este cálculo é feito com base em uma média aritmética do tempo de contribuição, do tempo de serviço e mais, com uma pensão que, muitas vezes, passaria a ser uma pensão temporária para o servidor público, para os seus dependentes. E aqui uma questão importante, deputado, que o texto traz que as idades para a pensão temporária poderiam ser reduzidas por ato administrativo, que eu acho que é uma questão, inclusive, de duvidosa constitucionalidade. Portanto, tecidas essas considerações, eu reitero o que disse no início, da importância da Assembleia trabalhar na questão da alíquota, de regras de transição, de possibilidade de migração com medidas compensatórias e de um pensionamento. Caminho para o final, no último minuto que a mim me resta, para dizer que, de nossa parte, nós entendemos completamente a necessidade de uma reforma no âmbito do Estado de Minas Gerais, e aqui registro ao governo do Estado de Minas Gerais que é, de fato, necessária uma reforma, mas é, de fato, também necessário encontrar um equilíbrio, algo que não seja ideal, mas algo que seja satisfatório, algo que seja satisfatório para os servidores públicos, satisfatório para o saneamento dos cofres públicos, lembrando que não há nenhum privilégio no que diz respeito ao setor público quando tratamos de questões previdenciárias. Vejam, senhores, que no setor público a contribuição previdenciária é 6,72 vezes maior que a contribuição no setor privado, e o benefício também é 6,72 vezes maior que no âmbito privado. Portanto, há uma relação simétrica entre a contribuição no setor público e a contribuição no setor privado. O teto no setor público também, e é uma exceção, ele é 9,08 vezes maior que no setor privado, mas também a contribuição ela é identicamente, ela é de forma idêntica, proporcional. Lembrando ainda que, no caso do setor público, você tem uma contribuição idêntica do setor privado, mas você não recebe fundo de garantia, você continua contribuindo após a aposentadoria e há regras mais rigorosas para aposentação, inclusive no que toca à idade. Encerro aqui a minha participação, reiterando mais uma vez a importância desta casa, das discussões, discussões saudáveis, discussões no âmbito de algo respeitoso, para que possamos, ao final, construir um texto que seja satisfatório para o Estado, satisfatório para aqueles que gerem o nosso Estado, porque não é uma previdência para este governo, é uma previdência para as futuras gerações também. E coloco aqui a Associação Mineira do Ministério Público, eu, enquanto presidente, de mãos dadas, de braços abertos, para que possamos, todos nós juntos, criarmos um texto que seja satisfatório para todos, estou aqui para colaborar e tenho absoluta certeza de que meus pares assim também pensam. Muitíssimo honrado, deputados, pela atenção, agradeço penhoradamente pela oportunidade de participar deste importante debate, não só para as nossas carreiras, mas para todo o servidor público do Estado de Minas Gerais e também para todos os nossos estados. Muitíssimo obrigado. Agradecemos ao senhor Enéas Xavier Gomes, da Associação Mineira do Ministério Público, pela disponibilidade em participar deste seminário e pela exposição que acaba de proferir. Gostaria de agradecer também a presença neste local do deputado João Magalhães, da mesma forma, remotamente, o deputado Carlos Pimenta, deputado doutor Wilson Batista, deputado Fernando Pacheco, deputado Gustavo Valadares, líder do bloco Sou Minas Gerais, deputado João Leite, deputado Marquinhos Lemos, deputado Noraldino Júnior. Com a palavra, a presidente da Associação de Servidores da Junta Comercial de Minas Gerais, senhora Alessandra Ferreira da Silva Araújo, que disporá de 15 minutos para a sua exposição. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia, deputados, bom dia, colegas sindicalistas, servidores. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, de participar e contribuir um pouco com esse momento. Bom, inicialmente, eu vou falar um pouquinho do que é a Junta Comercial. A Junta Comercial, ela é uma autarquia e a gente, por ser uma autarquia, ela tem receita própria, arrecada cinco milhões de meses, que vai para o Caixa Único do Estado e, simplesmente, ele se dissolve, esse valor se dissolve. A Junta Comercial, também, por ter essa arrecadação, ela tem lucro, uma instituição lucrativa, que arca com todas as suas despesas, inclusive despesa com servidores ativos e inativos. Então, quando a gente ouve se falar que o Estado está sem recurso financeiro, a gente se pergunta, diante dessa arrecadação da Junta Comercial, o que acontece com todo esse recurso que vai para o Caixa do Estado e não é revertido para o servidor, de forma alguma ou mesmo para melhorias internas na autarquia? Bom, eu gostaria de ressaltar ainda que os servidores da Junta Comercial, a gente encontra trabalhando, todos os servidores estão trabalhando, mesmo que de forma remota. Serviço da Junta Comercial, ele tem sido prestado à população, à sociedade. O serviço da Junta Comercial, ele beneficia principalmente aos empresários. A Junta Comercial, ela é porta de entrada para as empresas no Estado de Minas. Então, consequentemente, também, ela contribui para a economia, para a arrecadação no Estado, porque, sem se legalizar uma empresa, não há que se falar em arrecadação. e quando a gente ouve o governo falar que os servidores precisam ter empatia porque tem um salário de cinco mil reais e tem que ser, se pensa em penalizar o servidor com uma reforma que reduz o salário deles, primeiro, para começar, quando se fala que um servidor ganha cinco mil reais ou o governo, ele demonstra desconhecimento da atual situação dos servidores de Minas. Por quê? Um servidor que ganha cinco mil reais em Minas Gerais é uma exceção, pelo menos, eu acredito que no Poder Executivo é exceção, porque na Junta Comercial um servidor de nível técnico tem um salário em média mil e quinhentos reais hoje. E um servidor, um analista de curso superior, um salário de dois mil e trezentos reais. isso porque o último concurso na Junta foi em 2008, então os servidores já progrediram na carreira. Inicialmente, é um salário muito menor que isso. E aí, quando a gente se depara com uma proposta que reduz ainda mais os salários desses servidores, é de desesperar, é uma coisa desesperadora, porque, num momento desses de pandemia em que já está todo mundo sofrendo as mesmas consequências, os servidores, inclusive, estão passando pelos mesmos problemas que a sociedade inteira, ele se depara com esse absurdo que é se pensar em reduzir ainda mais o salário deles. E para teorar esses servidores que estão há mais de dez anos sem nenhum reajuste salarial e sem data base, o que é inconcebível. Então, quando se fala que o servidor público tem privilégios, a gente pergunta onde estão esses privilégios? Porque o privilégio que eu percebo não é para o servidor público, pelo menos no órgão em que eu trabalho. Quando se fala em um salário maior, normalmente é recrutamento amplo ou terceirizado. O servidor público, não. A gente trabalha, a gente contribui, paga os impostos, tanto quanto qualquer outro, qualquer outra pessoa da sociedade, qualquer outro cidadão. E não é justo nesse momento a gente falar em redução de salário para os servidores. E essa questão do reajuste há mais, sem reajuste há mais de dez anos. E outra coisa, quando a gente pensa nessa questão de aposentadoria que se fala em privilégios de servidor, é o que o colega anterior disse, nós temos alguns benefícios que foram conquistas de lutas, de batalhas que a gente travou e que a gente enfrentou. E não se tratam de privilégios, porque, como ele mesmo bem disse, a gente não tem direito a FGTS, a gente não tem direito a seguro-desemprego. Então, assim, não são privilégios, são diferenças que são próprias do setor público que se distinguem do setor privado. Mas são direitos conquistados, não são privilégios. Assim como o setor privado tem direitos que conquistaram com luta, com batalha, o setor público também, os servidores, os trabalhadores do setor público também dispõem desses direitos que foram conquistados também, outros de conquista. Eu penso o seguinte, ontem teve fala de dois colegas aqui que muito me impressionaram. O colega da saúde, que trouxe a questão do João XXIII, a forma como a saúde está sendo tratada nesse momento. E a pergunta que eu gostaria de fazer, por que que ao invés do governo está preocupado em melhorar, em investir na saúde pública nesse momento, nos servidores, em melhorar a qualidade do atendimento a população, promovendo melhorias na saúde pública, na educação, por que, inclusive, pensando em formas de minimizar o impacto dessa pandemia para os servidores, por que reduzir os salários dos servidores desse momento? E outra reflexão foi a abadia. A quem interessa essa destruição do Ipseng? Por quê? Qual é o interesse nisso? Então, é uma reflexão que eu acho que a gente tem que levar também. Eu não vou me alongar muito, não vou ficar aqui debatendo questões técnicas da reforma, que todo mundo sabe que ela é extremamente prejudicial para o servidor, aumento no tempo para a aposentadoria, aumento das alíquotas, penalizar os servidores aposentados. Eu não vou me ater a isso, não, porque eu acho que esse não é o momento. esse seminário é muito bem-vindo, mas eu não acho que ele substitua uma discussão presencial. A gente não tem condições, nesse momento, de estar debatendo com a nossa classe, de estar conversando, de construir propostas. Então, para mim, um formulário que foi enviado para a gente para preencher e agora esses 15 minutos de fala não se constitui uma democracia, é impossível a gente dar aqui voz e a gente, enquanto sindicalista, se responsabilizar sozinho por construir uma proposta e apresentar ou discutir as propostas, emendas, o que seja dessa proposta apresentada. O que eu acho, o que eu peço, o que eu reitero aqui até a fala de outros colegas, é que seja retirada de pauta essa proposta e que, no momento oportuno, a gente volte pós-pandemia, se faça um debate verdadeiramente com todos os servidores que vão ser afetados diretamente por essa proposta e aí, sim, a gente se construa e se trabalha a partir desse momento. Nesse momento, eu não acredito, não é viável a gente fazer essa maldade com os servidores públicos. Então, assim, essa é a minha contribuição, eu não vou me alongar muito, vou ser bem breve. E eu, a única coisa que eu gostaria de finalizar aqui, pedindo, é que não se penalize os servidores públicos mais uma vez. Muito obrigada a todos. Essa casa agradece a senhora Alessandra Ferreira da Silva Araújo, da Associação dos Servidores da Junta Comercial de Minas Gerais, pela disponibilidade em participar desse seminário e pela exposição que acaba de proferir. Com a palavra, para participar, por via remota, a diretora-presidente da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais, senhora Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni, que disporá de 15 minutos para a sua exposição. Senhora Maria Aparecida já está conectada? Estou. Sim. Com a palavra, fique à vontade. Bom dia. Obrigada pelo convite. Cumprimento o presidente da mesa, deputado Tadeu Leite, em nome de quem cumprimento todos os deputados da casa. Cumprimento a deputada Marília e, em seu nome, as deputadas. Cumprimento as lideranças que acompanham esse seminário e todos os servidores, como nós, angustiados com a incerteza que essa reforma coloca sobre o nosso futuro e de nossas famílias. Reconheço que o presidente, deputado Agostinho Patrus, está tentando mitigar a falta de discussão sobre a reforma e contornar o autoritarismo do executivo que mandou para essa casa uma super reforma de Estado sem ouvir quem será direta e imediatamente afetados por ela, os servidores. Mas a tentativa é insuficiente. Em 15 minutos, conseguiremos apenas citar alguns pontos de maior impacto na proposta, quando, na verdade, nós precisaríamos do diálogo presencial para apontar as ilegalidades, inconsistências, as armadilhas e, principalmente, as injustiças que estão na PEC 55 e no PLC 46. Por isso, defendemos a suspensão da tramitação desse pacote. Inicialmente, quero denunciar o desmonte do ITSEG. Esse fato tem uma forte simbologia no conjunto dessas reformas que destroem direitos. Foi em torno do Instituto que se organizou a máquina administrativa do nosso Estado, abrigando o sistema de seguridade do servidor, a previdência, a saúde e a assistência. Uma construção de mais de um século que o governo quer destruir com o aval dessa Casa Legislativa. E, ainda, em preliminar, a questão financeira da previdência. Ela pode ter muitas explicações, mas nenhuma delas é responsabilidade do servidor. Sabemos que os governos gastaram os recursos da previdência, desviaram para outras finalidades, deixaram de pagar a parcela patronal, dilapidaram o patrimônio, transferiram recursos para o Caixa Único do Tesouro e todos os administradores que passaram e estão lá ocupam um cargo de confiança do governador eleito. Portanto, atribuir ao servidor a responsabilidade pelos atos dos gestores é inaceitável, para não dizer desonesto. Os pontos que vamos abordar aqui são resultado da análise e consenso das entidades que integram o FUNCAT, Fórum Mineiro das Carreiras Típicas de Estado, o Ministério Público, a Defensoria, a Magistratura, a Procuradoria do Estado e nós, os auditores da Receita Estadual. É consenso também entre as entidades que representam os servidores do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Judiciário e da Assembleia Legislativa. O primeiro ponto de mérito que quero tratar é a pensão por morte. A pensão é a face família da Previdência. Aqui em Minas, esse grupo representa apenas 8% do total de segurados. São apenas 38 mil pensionistas com idade média de 70 anos. Do ponto de vista financeiro, a folha de pensionistas, como consta no parecer atuarial, representa 7% do total da folha. Ou seja, nós não estamos falando de um número exorbitante, de algo fora de controle. Mas, no contexto dessa dura reforma, que parece algumas coisas até com bastante crueldade, beiram a crueldade, quando se trata de pensionistas, parece que estamos falando de milhões de milionários e que, cortando as pensões milionárias, todos os problemas do Estado estariam resolvidos. Senhores e senhoras deputadas, o que essa reforma propõe, na verdade, é o empobrecimento das famílias. O presidente da Associação Mineira dos Municípios citou aqui e foi muito claro em mostrar a redução absurda. Mas, eu digo, na década de 80, quando eu entrei na Secretaria da Fazenda, o falecimento de um colega de trabalho significava imediatamente a pobreza da família. Os filhos paravam de estudar, porque tinham que ir trabalhar, o cônjuge passava a morar de favor, porque eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, faltava até comida, e nós fazíamos a vaquinha para comprar a cesta básica. É esse o quadro que o governo quer resgatar, um retrocesso inaceitável. Na proposta, a pensão deixa de ser vitalícia e vai sofrer uma redução brutal acima de 70%. Por isso, lá na proposta, tem um artigo que prevê que a pensão pode ser menor que um salário mínimo. Ela pode ser menor que um salário mínimo porque ela pode ser zero. Fizemos algumas simulações de acordo com as regras que estão na reforma. E o resultado é espantoso. Casos concretos de colegas, a pensão ficaria reduzida a 26% da remuneração do servidor. Mas, como eu disse, pode ser pior, porque se o servidor falecer na ativa, antes de completar um tempo mínimo, a família pode ficar sem nada, zero de pensão. Desde 2003, o cálculo da pensão já tem um redutor de aproximadamente um quarto do valor da remuneração do servidor. Sobre a parcela que excede o limite do regime geral, que é hoje 6.100 reais, há uma contribuição, um imposto de 11%. E, então, isso já não basta? Precisa arrancar mais o que dessas famílias? Pedimos aos deputados e deputadas que não sejam cúmplices dessa crueldade. Estamos propondo a supressão dos dispositivos que alteram a pensão por morte. Outro ponto que quero abordar se refere ao tratamento reservado aos servidores e servidoras com deficiência. Eu penso que hoje, no século XXI, nessa altura da vida em sociedade, estamos dispensados de falar do princípio da igualdade de oportunidades que confere às pessoas portadoras de deficiência tratamento diferenciado. Não vamos ser tolerantes com aqueles que negam esse fundamento de humanidade às regras do nosso convívio social, como é o caso da reforma, porque a proposta do governo não tratou dessa questão. Esperamos que tenha sido um mero descuido e que será corrigido na comissão especial. Quando a proposta da reforma federal APEC-6 chegou na Câmara, ela previa uma regra de transição própria para os servidores portadores de deficiência. Mas o relator alterou a proposta, a reforma tramitou e só se deram conta do equívoco quando a emenda já estava para ser votada no Senado. Para não haver atraso na tramitação, decidiu-se corrigir a regra na PEC paralela. Então, nós estamos propondo uma regra para corrigir dois aspectos da reforma no que se refere aos servidores e servidoras com deficiência. Um, manter a regra atual que garante a imunidade tributária de duas vezes o teto do regime geral. Dois, uma regra de transição que segue a redação da PEC paralela, a PEC 133, aprovada no Senado e em tramitação na Câmara. Eu não poderia deixar de falar dessa reforma sem denunciar também o seu caráter discriminatório e machista que pretende aumentar em sete anos de a idade mínima para a aposentadoria das mulheres com impacto inclusive nas regras de transição. Mas, por que isso? De onde saiu essa coisa maluca e absurda de aumentar o tempo das mulheres mais que dos homens? Essa é a pergunta que ninguém responde, deputada Andréia. Por que o governo de Minas precisa seguir essa conduta atrasada, reprovável, punitiva com as mulheres? Não há nada que obrigue o Estado a isso e nós confiamos que os deputados e deputadas dessa casa não permitirão essa discriminação. Quero falar também sobre a alíquota. Tanto já se falou aqui, mas eu preciso acentuar, destacar um agradecimento especial ao envolvimento da deputada Celise Laviola que apresentou uma emenda para suprimir a alíquota extraordinária. Importante iniciativa para todos os servidores e eu faço um agradecimento a todos os deputados e deputadas que assinaram a emenda. Quero dizer que a tabela contém dois pontos de análise fundamentais. Um é naturalmente a alíquota em si e chamamos atenção para o caráter confiscatório de uma alíquota de 14%, que certamente será questionado por nós. Além disso, denunciamos o critério da progressividade, uma coisa inventada, como deixou claro aqui ontem a presidente da PEMINAS, a Célia, comparando com o imposto de renda, mostrando quanto que a progressividade distorce e, no caso do serviço público, vamos levantar apenas uma situação de um exemplo para essa análise. No caso de, eventualmente, ser aprovada uma tabela progressiva, nós podemos ter uma situação em que, numa mesma carreira, servidores que executam o mesmo trabalho, sentado um ao lado do outro, pode obter uma progressão, um pode ter uma progressão ou um quinquênio, e isso pode ensejar a mudança de faixa e uma cobrança de uma alíquota mais alta. Como admitir um desarranjo na organização administrativa do Estado? Sobre as regras de transição, eu queria dizer que a maioria absoluta dos servidores que estão aqui hoje na ativa no Estado estão cumprindo uma regra de transição que começou na reforma de 98, depois em 2003 e depois em 2005. A lógica de uma transição é fazer a passagem entre o hoje, a regra atual e a nova que virá. A PEC 55 não leva isso em conta. defendemos uma regra de pontos 86, 96, um pedágio máximo de 40% sobre o tempo faltante e a manutenção das idades e tempo de contribuição para homens e mulheres tal como é hoje, sem prejuízo de nenhum direito, porque o que está na proposta não leva isso em conta. A idade virou uma punição. Pessoas que podem se aposentar em um ano passarão a ter que trabalhar talvez mais sete, oito anos. E, para finalizar, eu queria fazer uma manifestação dirigida a todos os servidores durante a entrevista gravada para o jornal O Tempo referindo-se à reforma e nós servidores, o governador do estado afirma que não é certo clamar por direitos durante a pandemia, que temos o salário garantido e que ele considera isso ofensivo. ofensivo é a falta de respeito, o desprezo, o deboche com os servidores e com essa casa. É esse pacote de reformas que quer legalizar o calote, que pune o servidor, discrimina mulheres, empobrece famílias. ofensivo é a situação relatada aqui ontem, na manhã de ontem, sobre o que está se passando no hospital João 23. Ofensivo, afinal, é aproveitar a pandemia para passar a boiada. Muito obrigada. agradecemos a senhora Maria Aparecida Neto Lacerda e Meloni da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais pela disponibilidade em participar desse seminário e pela exposição que acaba de proferir. Quero agradecer também as presenças dos deputados, deputado delegado Eli Grilo, deputado doutor Paulo e deputado Fábio Avelar, todos estes remotamente. Com a palavra neste momento o presidente do Sindicato Servidores de Tributação Fiscalização e Arrecadação de Minas Gerais, senhor Hugo René de Souza, que disporá de 15 minutos para a sua exposição. Oi? Pode, claro. Bom dia a todos, todas. Bom dia, presidente Tadeuzinho, bom dia, deputada Celise, bom dia, deputado professor Clayton, bom dia a todos os deputados que nos acompanham. Eu resolvi sentar aqui para ver se eu capto um pouco da eloquência da Bia, para que eu possa externar aqui. eu queria muito hoje estar aqui discutindo propostas sérias para o enfrentamento da pandemia e não propostas, proposta essa que pode agravá-la. Os colegas que me antecederam, inclusive colegas que, assim como a minha carreira, a carreira típica de Estado, gestor fazendário, assim como o fiscal do meio ambiente também é carreira típica de Estado, eles já colocaram vários pontos que são consenso. Os pontos são consenso, Bia, desculpa ter ocupado sua cadeira, em todos os servidores. E o que, por exemplo, o colega Enéas, tudo que ele falou eu até concordo, só que ele se esquece de falar que o momento não é esse. Nós não podemos, agora, desviarmos a atenção de salvar vidas para dividir a cabeça do servidor entre a vida futura dele e a vida que está em suas mãos. Nós achamos, nós não fugimos ao debate, nós queremos enfrentar esse debate, só que não é agora. Esse formulário que a Assembleia mandou, tudo bem, um formulário bacaninha, chegou até a gente, mas é uma prova cabal de que a Assembleia não está preparada para votar. A Assembleia, o governo não deixou que a Assembleia se preparasse para votar esse projeto. Então, assim como a Assembleia não está preparada para votar, os servidores públicos não se prepararam para debater, porque os servidores públicos estavam com a cabeça e estão com a cabeça em um lugar muito distante desse que o governo está. Além de, hoje, pela manhã, e como eles já falaram para os parlamentares, eu vou dirigir boa parte da minha fala para os servidores e seus familiares. hoje de manhã, antes de sair para a Assembleia Legislativa, eu me deparei com uma manchete do tempo onde dizia que 5.700 enfermeiros, médicos e agentes comunitários estão, em Minas Gerais, estão infectados, testaram positivo por Covid-19. 14 morreram, 14. Esses 14 que tiveram as vidas ceifadas, eles tiveram porque eles estavam lá na frente para salvar a vida de quem está nos assistindo. E essa doação, doação da vida numa bem maior que se possa doar, está recebendo em troca o desprezo, está recebendo em troca a indiferença. porque não são só os servidores que estão na linha de frente que têm a sua cabeça revirada. Os seus parentes, eu falo isso como pai de uma profissional da saúde e que todos os dias que ela sai a preocupação é imensa, ela não pode abraçar o sobrinho que tanto ama porque ela está lá enfrentando a Covid. Essas coisas estão sendo deixadas de lado. Não há problema nenhum de nós deixarmos para enfrentar toda essa batalha depois da pandemia. O menos preso pela vida é marca desse governo. eu fiz até algumas anotações, mas não vou segui-las, mas o governo ele segue os ensinamentos de Josef Gebets ou Goebbels como queiram que dizia que uma mentira contada mil vezes se torna uma verdade. Não. Uma mentira contada mil vezes ela se torna uma mentira maior ainda. E o governo está fazendo um culto à mentira e boa parte do parlamento sabe disso e está na hora de enfrentá-las. Essa preocupação com o caixa do Estado, com as finanças do Estado, eu não vejo essa preocupação quando eu não vejo tramitar na casa, eu não vejo o governo tomar a iniciativa de elevar a alíquota do ITCD, por exemplo, que é para tributar só ricos e quem está em casa pode achar que eu estou pedindo aumento de imposto, mas você que está me vendo, provavelmente não vai recolher esse tributo, que uma resolução do Senado permite que seja de 8% e nós, em Minas Gerais, cobramos 5%. Isso dá um... Nós deixamos de arrecadar 600 milhões ao ano. Eles estão falando em economia de 2 bilhões. Já que não aceito tributar o IPVA dos veículos off-road das grandes mineradoras, algumas criminosas, inclusive, onde cada caminhão pode valer 17 milhões de reais, e que poderia gerar mais 400 milhões para estados e municípios. Já que não aceitam falar dos benefícios fiscais concedidos a locadoras bilionárias, sempre bilhões, que se estendeu até para redes de supermercado, que usando da oportunidade abriram uma locadora para que ao invés de pagar 4%, como todos no estado pagam, passam a pagar 1% e ainda compram o seu veículo sem a tributação de IPI e de ICMS. Já que eles não aceitam falar do que o secretário de Fazenda de Minas Gerais do CONFAS fez agora, dia 22 de abril, porque o CONFAS tem que ser unânime, onde ele assinou a extensão de um regime especial para agrotóxico, que mata, causa câncer, e o estado de Minas, a União vai perder 6,5 bilhões e o estado de Minas vai perder 1 bilhão por ano. Só aí já passou do que eles queriam economizar. Já que não aceitam isso, nós temos que deixar uma coisa clara, e aí os servidores seus e nossos familiares têm que ter a consciência disso. Essa reforma é para cobrir a irresponsabilidade deste e de governos passados. Essa reforma, a opção que está sendo posta é para taxar o trabalhador em detrimento de taxar os ricos. Nós não podemos fugir desse debate. Nós temos que mostrar, e você, servidor como eu, os parênteses, as 3 milhões de pessoas que estão diretamente envolvidas nisso, têm que mostrar para a sociedade o que está acontecendo, o que eles estão querendo fazer. Como eu disse lá no início, nós não queremos fugir do debate, não vamos fugir do debate. Nós queremos um debate transparente, claro, de forma onde possa haver o contraditório, o que não está havendo aqui. E a população, e o engraçado é que eles dizem que isso, ao tirar dessas pessoas que recebem R$ 1.300 para colocar a sua vida em risco, é que vai chegar na população. Vai chegar como, cara pálida? Como, se não através dos médicos, dos enfermeiros, dos professores, dos profissionais da segurança pública? As pessoas da base da pirâmide não têm outro tipo de relacionamento com o Estado, a não ser pelos profissionais, pelos servidores públicos. Vários profissionais, nos dois crimes das mineradoras que eu citei, quem foi lá resolver o problema, resolver não, tentar amenizar as dores, foram os servidores públicos. O bombeiro, o policial, o médico, o enfermeiro, o SUS. Aqui nessa casa, aqui na entrada da casa, se essa proposta seguir, em 2014, inaugurou-se uma estátua do Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Tiradentes foi assassinado pelo Estado porque ele era contra o um quinto, ou seja, a tributação de 20% da sua renda. Com a alíquota extraordinária, e eu tenho aqui os contra-cheques que iria mostrar, mas desistir, do Estado de São Paulo, houve uma tributação de 11% da Previdência, 16% de alíquota extraordinária e de 27,5% de imposto de renda. Mais da metade do salário do servidor público de São Paulo foi para tributos e impostos. Se isso permanecer, nós vamos ter que trocar essa estátua e o nome de Joaquim, nós vamos trocar pela do Silvério. Obrigada. Com relação ao PLC e a PEC, se fosse um trabalho de monografia ou um TCC, um trabalho de conclusão de curso, que seria de um aluno cabulador de aulas, ele seria reprovado. Seria reprovado porque é um montão de copia e cola, mas as piores partes de todos os estados. Não houve inovação alguma. A inovação foi copiar e colar. Cola. Isso mesmo. Colar na prova. e foi isso que fizeram aqui em Minas Gerais. A presença dos dois secretários aqui na segunda-feira deixou evidenciado que eles não leram nem a emenda constitucional 103 e nem o PLC e nem a PEC. Eles não souberam responder absolutamente nada. Eles continuavam fugindo das perguntas e falando sempre a mesma coisa. Típico de quem não estudou. com relação à Bahia que nós trouxemos aqui e trouxemos a Bahia e o Rio Grande do Sul. Só esqueceram de falar que a discussão na Bahia levou oito meses e que os outros e aqui nós queremos fazer em cinco semanas. Os outros estados todos que fizeram que foram várias e por várias vezes foram citados já estão me cortando nós não colocamos lá que por exemplo eu vou citar alguns aqui só para ter que o Amazonas por exemplo deu 5% de reajuste antes de implementar em 2020 mas já havia dado 2,68 em 18 4,08 em 17 9,27 em 2016 que a Bahia deu 20,99% de reajuste antes de implementar que os professores de Goiás tiveram 2% que o Espírito Santo todo servidor teve 8% esse ano. Então todos os outros estados antes de implementar isso deram reajuste não a recomposição salarial a recomposição inflacionária que nós não temos há mais de uma década. Os colegas que me antecederam eles falaram sobre tudo isso que está acontecendo e a Papá disse sobre uma entrevista do governador e essa entrevista do governador o governador ele está mal assessorado porque ele não consegue saber por exemplo porque eu não acredito que seja tão cruel a ponto de fazer isso que ele tem dinheiro em caixa para pagar o servidor público na integralidade no dia primeiro de cada mês hoje tem dinheiro em caixa para pagar ele não consegue saber isso no tesouro agora um governo que não consegue saber o saldo de caixa como é que ele vai ele vai apresentar um déficit atorial que seja confiável ele não consegue saber o que tem no caixa nos três bancos e isso não pode ser crueldade deve ser ignorância dos valores que estão lá ao informar ao defender tudo isso que está acontecendo nessa mesma entrevista ele disse que cortou 55 mil cargos os cargos não existiam os cargos estavam vagos 95% deles o tratamento diferenciado que o servidor que ele diz nessa mesma entrevista o tratamento diferenciado está sendo produzido por ele que está nos diferenciando de todo o resto do país nos penalizando de uma forma cruel então ele até a nota fiscal avulsa que ele disse que implementou não foi feito no governo dele foi feito em governos passados só foi implementado agora nenhuma dos três pontos que passaram a ele eu sei que isso não partiu dele isso foi passado a ele eu tenho certeza disso não condizam com a verdade a arrecadação esse ano se não fosse pelos aloprados ligados ao governador nós teríamos de 1º de janeiro a 30 de junho nós teríamos superado a mesma arrecadação no ano passado os aloprados fizeram com que nós perdêssemos 90 dias do fundo de reivindicação da miséria mais de 260 milhões sem tirar isso houve quase que um empate e olha que foram que eu tentei alertar o meu secretário por várias vezes mas ele não quis me receber porque tinha assuntos mais importantes a tratar ocultar quando se fala em déficit e esquece tudo aquilo que uma geração inteira como o servidor sempre diminui nós tínhamos 400 mil servidores eles querem nos dizer que esses 400 mil servidores não conseguiriam que contribuíram por 30 anos não financiaram os 300 mil restantes e esses 300 mil não estão conseguindo financiar os 270 mil agora mas falta honestidade intelectual ao dizer que 38% quase 40% de todo de todo o déficit como eles gostam de chamar da previdência é dos colegas militares que não estão nessa reforma por que não contar isso? tem algum problema? tem algum impedimento? então se nós trouxermos de 11 de 18 bilhões que está lá na página 70 do diagnóstico de Minas Gerais no Tesouro Nacional esses 11 bilhões restantes eles contribuirão esse ano com 1 bilhão e 700 milhões e a patronal 3 e 400 ou seja os 18, 20 que eles falam já caíram para menos de 5 se torturar um pouquinho mais esses números eles confessam toda a verdade o negócio é que pega dinheiro da previdência e coloca em asfalto o FUNPENG e eu vou encerrar caminhando para encerrar que foi extinto lá atrás com 3 bilhões e 300 milhões que era dinheiro é a mesma coisa de quem está me assistindo e é da iniciativa privada de você contribuir por 30 anos para o seu FGTS e na hora que você for sacar o FGTS descobre que o seu patrão levou tudo foi isso que aconteceu com o FUNPENG se nós tivéssemos atualizado esses valores e a arrecadação continuasse nós teríamos 10 bilhões e 500 milhões de reais nós temos zero o servidor tem zero foi levado na mão grande seria muito mais interessante nós refundarmos o FUNPENG e já que o Estado está cheio de problemas o governo está cheio de problemas com as empresas querendo privatizar as empresas colocar nesse fundo as ações da Codemig da CEMIG e da Copasa nós servidores vamos aceitar desde que a gente que a gestão seja feita por nós não pelo Estado para acontecer tudo o que aconteceu nas outras gestões e com eleições com eleições diretas e sim o parlamentar que votar mesmo que que alguns digam contra que votar pelo prosseguimento disso e votar nessa proposta ele vai estar votando contra o servidor enquanto alguns estão preocupados em salvar vidas alguns se preocupam em destruir as vidas dos que salvam gente o meu tempo encerrou eu queria agradecer a todos mais uma vez pela paciência obrigado nós que agradecemos ao senhor Hugo René de Souza do Sindicato Servidores da Tributação Musicalização e Arrecadação de Minas Gerais pela disponibilidade em participar deste seminário e pela exposição que acaba de proferir com a palavra para participar por via remota o conselheiro da Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais senhor Fernando Santos que disporá de 15 minutos para sua exposição senhor Fernando está conectado sim estou conectado o senhor tem a palavra agora não posso estou em reunião bom dia a todos bom dia a mesa bom dia aos deputados bom dia aos representantes sindicalistas bom dia a todos os funcionários públicos do Estado de Minas Gerais eu sou músico da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e estou aqui como representante desses músicos e dos artistas funcionários públicos do Estado de Minas Gerais em relação ao que nossos colegas falaram a gente a gente não trabalha com o serviço burocrático a gente trabalha com arte gostaria muito de estar por dentro de tudo como nossos colegas mas a música é um outro setor acho isso até um pouco deficiente para nós artistas mas somos funcionários públicos e a questão é a seguinte já admito de início que para nós a gente está sabendo mas o pacote que foi colocado de tal forma é uma surpresa para a gente a gente não tem tempo como vários colegas falaram a gente não teve tempo de debater esses assuntos com nossos pares então já de início eu coloco a proposta nossa é que se suspenda a tramitação desse processo enquanto estivermos em crise de pandemia para sim abrir a a consulta popular é dos nossos pares para entender mais a situação ok diante disso da nossa colocação eu queria falar o seguinte a orquestra sinfônica de Minas Gerais desde 2006 ela não tem reajustes ela vive numa situação precária desde que foi colocado um projeto de uma nova construção de uma orquestra esbarrou-se a nossa orquestra nessa precariedade então desde 2014 a gente não tem reajustes e temos muitos colegas contratados porque que não tem direito como funcionário complementa a orquestra para o funcionamento dela o que acontece que esses nossos colegas se não fosse o nosso trabalho remoto e a orquestra não parou não só a orquestra mas a orquestra os corpos artísticos da fundação Clóvis Salgado a companhia de dança o coral os professores de serfartes não pararam estamos produzindo conteúdo a nossa orquestra é a que produziu mais conteúdo no país de música erudita estamos produzindo e se não fosse esse trabalho os nossos contratados estavam sem remuneração então quando vem uma proposta dessa para tirar benefício tirar remuneração é muito triste e principalmente que a gente fazendo arte a gente está fora desse contexto burocrático e a gente está querendo um tempo para a gente poder estudar a matéria então o que eu quero dizer é que nós da orquestra que trabalhamos com arte estamos em uma situação muito precária sem aumento é trabalhando estamos trabalhando na pandemia e sempre com 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 a produção em dia da nossa orquestra então a nossa proposta é realmente o que eu falei de início é que não se tramite esse projeto enquanto estiver em pandemia não vou me ater mais essa é minha finalização e agradeço a participação nessa reunião muito obrigado agradecemos ao senhor Fernando Santos da Associação dos Músicos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais pela disponibilidade de participar desse seminário e pela exposição que acaba de proferir gostaria de agradecer também as presenças remotas do deputado coronel Henrique deputado doutor Jean Freire deputado Gustavo Mitri deputada Rosângela Reis e deputado Zé Reis neste momento com a palavra o coordenador geral do Sindicato dos Servidores da Justiça de segunda instância do Estado de Minas Gerais senhor Alexandre Paulo Pires da Silva que disporá de 15 minutos para sua exposição inicialmente bom dia bom dia deputados bom dia Bia sempre companheira na luta dos servidores públicos eu antes de entrar na questão da reforma provavelmente dita que entrar aqui nas particularidades da reforma em que os colegas que nos antecederam já trouxeram pontos aí que já seriam suficientes para que esse debate não avançasse de tão grave de tão prejudicial que é para a carreira pública eu queria que antes prestar minha solidariedade ao pessoal da saúde ontem o Carlos a manifestação do Carlos quem escutou aquela manifestação de uma questão humana não pode ficar aí alheio ao que está acontecendo com os colegas da saúde que estão sim morrendo nos hospitais para colocar nós cidadãos de Minas Gerais em segurança para salvar nossas vidas então ontem o Carlos foi muito brilhante quando ele falou que nós apesar do distanciamento social não podemos nos distanciar como humanos então fica aqui a minha solidariedade em nome de servidores do poder judiciário aos servidores da saúde então esse é o primeiro ponto que eu acho importante aqui nós como servidores públicos sendo solidários aos colegas que estão aí dentre vários outros colegas também servidores públicos que estão enfrentando a pandemia e estão agora tendo esse presente de grego por parte do governo em que enquanto esses colegas estão lutando para salvar vidas estão podendo aí ficar com a sua previdência em risco em primeiro lugar dentro do que eu gostaria de abordar aqui antes de entrar no mérito da emenda o governador ele tem feito declarações infelizes e ao final eu vou contrapor algumas delas mas uma importante que ele tem dito que mais de 20 estados já fizeram a reforma da previdência isso não é verdade governador não da forma como você está falando a folha de são paulo publicou essa semana uma matéria em que ele fala que desses estados que fizeram a suposta reforma quase a metade deles só aprovaram alíquota eles não entraram no mérito de reforma como o governo federal o governo federal na reforma anterior ele exige ao máximo isso também é questionável a questão do aumento da alíquota ele não exige nada disso que o governo está trazendo aqui para ser reformado então nós não precisaríamos estar não só não estou dizendo nem só do momento estou dizendo do conteúdo mesmo em qualquer momento não precisaríamos estar discutindo isso aqui por N razões já declaradas aqui pelo Hugo que brilhantemente fez aqui alguns pontos que são necessários esse déficit da previdência ele é questionável o governo em momento nenhum apresentou um estudo autorial real da reforma do impacto da previdência desse déficit que ele alega ter na previdência então para que a gente possa discutir uma reforma da previdência a gente precisa ter dados que o governo não dá brilhantemente ele falou que ontem perdão no início aqui desse seminário os secretários não souberam responder em absolutamente nada nada que nós precisamos ter para que a gente faça real um debate real um debate sincero sobre as questões de Minas e para encerrar esse ponto para eu entrar aqui nas questões da reforma eu estou junto com os colegas não se tem que falar agora em debate nenhum nós estamos no meio de uma pandemia mundial não só no Brasil mundial que está matando pessoas no Brasil nós já passamos de 60 mil mortos então esse mesmo governo está colocando aqui e eu estou muito incomodado de estar falando aqui para a Assembleia que nós estamos acostumados com essa galeria aqui cheia dos nossos colegas lá fora eu realmente estou me sentindo incomodado de estar falando aqui para cadeiras para falar com colegas que estão nos assistindo pela televisão e alguns porque vários outros estão trabalhando nesse momento e não podem acompanhar esse debate aqui porque o serviço público de Minas Gerais não parou o TJ não parou a saúde não parou então isso que nós temos que falar então quando o governador fala lá que é um desrespeito a gente estar aqui defendendo a nossa previdência não governador ofensivo e desrespeitoso é o senhor querer debater isso nesse momento enquanto nós estamos lutando para sobreviver então esse ponto que eu acho que é principal e eu estou junto com os colegas não devemos falar em nada agora nem alíquota já está claro aí que se o governador quisesse o governo federal prorrogava esse prazo tranquilamente basta o governador a boa vontade do governador então dentro desse contextualizando o porquê que nós achamos que não é o momento e mais mesmo depois da pandemia nós achamos que essa reforma enviada por governador é desnecessária porque vários estados não a fizeram só aumentaram a alíquota devemos fazer um debate sério sobre a alíquota a partir do momento que tiveram os números reais como que eu vou propor se é uma alíquota não pode ser de 14 pode ser de 15 e falo a alíquota progressiva é uma agressão além de inconstitucional que o STF diversas vezes já julgou inconstitucional essa questão entrando aqui um pouco na questão do mérito da reforma e ao final eu vou trazer aqui também outras questões que a gente tem que falar dessas questões que tanto o governador fala de arrecadação do Estado e ontem na fala do secretário me surpreendeu ele falar que só pode ter ele só pode gerenciar aquilo que é débito ele não tem controle sobre o crédito como assim secretário como assim você não sabe quanto que o Estado vai arrecadar ou não tem controle mas quando você faz as isenções fiscais você faz com base nisso com base naquilo que você espera arrecadar mas isso eu vou falar mais ao final entrando aqui na questão dos eixos dessa reforma essa reforma ela foi dividida em alguns eixos em que são no meu entendimento tem quatro eixos aqui que são fundamentais que os colegas que me transcederam aqui falaram o primeiro deles tem a ver com a questão financeira mesmo do servidor público essa reforma ela traz uma contribuição extraordinária que na minha visão é uma carta branca é um cheque em branco para o governo seja qual for o governo seja esse governo seja os governos futuros fazer um confisco do salário do servidor porque lá não fala não coloca critério só fala assim se tiver déficit na previdência eu posso colocar qualquer percentual na sua previdência a qualquer momento e você pagar a conta pela minha responsabilidade como governo então tem a contribuição extraordinária que a qualquer momento pode ser aplicada ao servidor público temos uma proposta de aumento de alíquota que pode chegar a 19% para o servidor de acordo com o projeto original ela pode chegar a 19% então você paga 19% de alíquota a gente sabe que é proporcional a faixa salarial paga 27% de imposto de renda paga nos servidores pagam 3.2% ao IPSENG para ter direito à saúde paga plano de saúde para a sua família enfim você 50% em média do seu salário já está ali comprometido com o imposto então essa questão da alíquota e da contribuição extraordinária precisa sim ter um debate sério na parte a contribuição extraordinária ela não pode nem existir ela não pode nem prosperar a alíquota segundo o governo que o governo federal que foi aprovado nós temos que discuti-la vamos discuti-la mas no máximo que se está falando aqui é o 14% que se exige lá do governo federal acima disso é com fisco salarial e mesmo os colegas aí que recebem menos uma cantineira um colega que recebe um salário mínimo pagar 14% de previdência é um absurdo é surreal então dentro desse desse motivo e falando aqui de um ponto importante então a contribuição extraordinária ela tem que ser agradeço a deputada que já está tomando frente a essa luta os deputados que já estão tomando frente a essa luta essa contribuição extraordinária ela não tem nem que se falar nela nisso considerando quando o projeto voltar porque eu já disse aqui que o nosso entendimento não deveria falar nada além de alíquota conforme os outros boa parte dos estados fizeram aumentando apenas a alíquota e não aumentaram tudo isso que nós vamos falar aqui posteriormente que os colegas que nos antecederam falaram dentro disso existe aqui um aumento nessa contribuição ao mesmo tempo que você aumenta alíquota que você aumenta ali a contribuição a possibilidade de contribuição extraordinária você traz uma proposta que a remuneração dos servidores cai drasticamente já falta cinco minutos então vou agilizar aqui pessoal então assim você já vê que no próprio debate você não consegue nesses 15 minutos falar de tão grande que essa reforma é de tão drástica que ela é mas para agilizar aqui alguns pontos que eu acho importante a remuneração por exemplo dos servidores que entraram depois de 2003 que tem remuneração pela média o projeto hoje quando você entrou quando nós entramos no serviço público falava que o cálculo era pelos 80 maiores contribuições você conseguiria descartar as 20 piores contribuições isso é para valorizar o servidor na sua carreira é surreal você pensar que daqui 40 anos eu vou pegar uma contribuição porque de acordo que está a reforma aqui eu não vou trabalhar menos que 40 anos é impossível para qualquer trabalhador público trabalhar menos que 40 anos por essa reforma é impossível é impossível porque se pelas regras de transição eu vou fazer aqui um contexto que eu vou conseguir falar várias coisas ao mesmo tempo esse servidor que tem a regra pela média o que o governo quer fazer agora olha você vai passar o seu cálculo vai ser pelas 100 maiores contribuições mas não é só isso ao pegar as 100 maiores contribuições então aquele salário que você ganhava lá no início da sua carreira com o final você vai somar tudo e fazer uma média ao final dessa média você só vai pegar 60% cai de novo então se a gente colocar aqui um servidor que ganha 5 mil só nesse cálculo já cai para 3 aí você faz um acréscimo de 2% a cada ano para 20 o que quer dizer isso? você tem que trabalhar 40 anos para conseguir ficar com a média dos 100% das contribuições que já cai em média 35% então isso aqui é o que eu entendo disso aqui para fazer uma lógica dentro do que eu quero também para responder a colega que nos perguntaram qual que é o objetivo de privatizar o IPSENG eu respondo aqui o objetivo é eu aumento seu tempo de contribuição eu aumento o valor que você vai pagar você tem que pagar por 40 anos eu reduzo a remuneração que você vai receber daqui 40 anos e falo para você olha tem a complementar você pode colocar lá uma previdência complementar que vai aumentar seu salário só que ao mesmo tempo ele vem aqui no parágrafo 15 dizendo o seguinte olha essa previdência complementar em que eu estou fazendo de tudo para você e para ela para eu ficar livre de você e da previdência que eu o Estado deveria ser responsável eu estou colocando aqui no parágrafo 15 que ela pode ser privatizada está lá entre público ou privado entidade aberta ou fechada fechada quer dizer só o Estado que pode aberta quer dizer banco é isso que está escrito lá pessoal no parágrafo 15 do artigo 36 ou seja eu vou incentivar você não fazer a solidariedade que a previdência tem que ser eu vou incentivar você sair dela para você buscar ou uma aposentadoria complementar ou uma aposentadoria privada lá fora porque senão você não vai ter aposentadoria aqui e eu coloco dentro disso uma emenda que fala que eu vou privatizar a sua previdência complementar no futuro não precisando de PEC porque já está dizendo aqui basta uma lei então eu estou acompanhando meu tempo aqui falta ainda dois minutos dentro que os colegas me falaram desse contexto que eu quero falar de onde esse governo quer chegar que é realmente privatizar a previdência pública de Minas Gerais dos servidores públicos de Minas Gerais nós temos regras de transição que são praticamente inalcançáveis se manter que fala de um ponto a cada ano isso quer dizer o seguinte olha eu estou dando regras de transição mas você não consegue alcançar ela para muitos servidores enquanto você não alcançar 65 anos então essa regra de transição que são a regra de pontos que é para um a cada ano ela é para o servidor sim não ter regras de transição e só alcançar com 65 anos no caso dos homens como o governo quer quem sabe para as mulheres e esse ponto eu não posso deixar que meu tempo está acabando de falar as mulheres que me antecederam falaram com muita propriedade mas o nosso sindicato tem lá o núcleo das mulheres e nós homens temos que sim fazer esse debate reconhecer que a mulher tem jornada tripla isso cabe a nós homens reconhecer sim as mulheres tem o seu espaço estão alcançando que são pequenos ainda dentro da realidade que elas precisavam está aqui a Bia que fala muito bem pelas mulheres temos deputadas hoje a Andréia mas nós homens precisamos reconhecer e assumir que nós somos sim privilegiados perante as mulheres elas tem jornada tripla elas são sim responsável pelos filhos em que nós homens muitas vezes não fazemos esse papel e coloco aqui a responsabilidade do homem fazer esse papel mas o que eu quero dizer com isso o governo traz aqui ninguém sabe explicar por que um aumento muito maior desproporcional para as mulheres de sete anos enquanto para o homem são para cinco de onde foi tirado isso gente sendo que a gente está discutindo há vários anos e anos de luta das mulheres para conseguir ali ter uma igualdade elas têm salários menores para carreiras idênticas e vem o governo e fala que elas têm que aposentar mais tarde meu tempo está encerrado então para concluir aqui eu vou só concluir alguns pontos então isso é importante outro ponto importante que nós temos um núcleo de pessoas com deficiência não tem regras de transição para esse público eles ignoraram esse público que tanto sofrido é para conseguir ali entrar num serviço público a dificuldade que tem os deficientes para estudar e vem o governo simplesmente ignora pensão para o morte não vai existir mais eu não vou entrar aqui nem na questão de que os colegas 50 cedeiros já falaram muito bem é praticamente a pensão por morte você coloca ali toda a sua estrutura familiar e você morre você deixa seus filhos e sua mulher ou seu marido desamparados porque tem uma redução drástica o tempo ele não é mais pelo tempo que seus dependentes tinham ele vai ter um tempo limitado e você simplesmente fica ali sem saber se sua família vai estar amparada pelo Estado que você dedicou a vida por ele então pessoal só para finalizar e eu acho importante aqui dentro desses pontos o que nós pedimos aos deputados dessa casa que tentaram com esse seminário abrir um espaço que não é um espaço que se pode falar que a democracia está aberta em que a gente agradece o espaço para que a gente possa falar isso inclusive inclusive ontem eu enviei um e-mail para a Assembleia o próprio formulário ele não permite que você coloque ali um texto muito longo se você quiser realmente fazer um texto de defesa sobre essas questões você não consegue e segundo esse debate 15 minutos que meu tempo já está estourado eu não consegui falar metade dos problemas que a gente tem para falar aqui mas para finalizar que eu acho que é importante dentro de todos esses pontos que já foram antecipados meus colegas e eu coloco aqui junto com eles em todos os pontos que foram levantados exceto essa questão da previdência complementar que eu acho que a gente não pode incentivar isso a gente tem que ser ela é um e isso é importante todos os colegas que entraram a partir de 2014 obrigatoriamente já estão nesse regime já estão no teto então não se explica o porquê disso mas dentro do que o Hugo falou aqui eu acho importante e eu acho que é importante essa casa levantar esse debate eu tenho que as insensões fiscais é no valor de 7 bilhões de isenção aí muitas vezes a gente vai dialogar com o deputado do partido novo do deputado do governador eles falam não, mas isso é importante para atrair empresas não, vamos lá isenção de IPVA uma isenção de 500 milhões o STF já decidiu que o IPVA é para onde o carro roda então não precisa disso aqui não se a empresa quer rodar o carro aqui ela tem que pagar o IPVA para cá então aquela questão de que várias placas de Minas Gerais estão em outros estados isso vai acabar porque o STF já está julgando aí que o IPVA é aplicado aonde o carro roda então isso aqui tem que ser discutido porque o cidadão comum paga 4% e empresas pagam 1% com qual critério o que tem de retorno qual é o real retorno que tem aí para o cidadão então pessoal para também não extrapolar muito o meu tempo governador respeite o servidor público respeite aquele que está enfrentando a pandemia e por fim a previdência é nossa a previdência não é sua não você está aí temporário e nós servidores públicos é que vamos continuar aqui fazendo com que o Estado como cidadão tenha saúde e educação somos nós servidores que vamos fazer e não você que está aqui de modo temporário porque futuramente provavelmente o senhor estará lucrando como várias denúncias que eu apurei da sua financeira que não suspendeu em momento nenhum na pandemia você está falando que nós estamos falando aqui da nossa defesa em momento nenhum você suspendeu aqueles empréstimos que é feito pela sua financeira então fica aí faça uma questão cidadã perdoe as suas dívidas desses colegas aí no meio da pandemia então obrigado e a previdência é nossa pessoal vamos à luta agradecemos ao senhor Alexandre Paulo Pires da Silva do Sindicato dos Servidores da Justiça de Segunda Instância do Estado de Minas Gerais pela disponibilidade de participar desse seminário e pela exposição que acaba de proferir essa presidência agradece a presença do deputado Raul Belen líder do governo neste seminário de forma remota agradecemos a presença da deputada Laura Serrano e do deputado Leonidio Bolsas com a palavra o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Meio Ambiente no Estado de Minas Gerais senhor Adriano Tostes de Macedo que disporá de 15 minutos para sua exposição bom dia a todos bom dia deputado Tadeu deputado Beatriz deputado Celise deputado Cleito que está aqui desde o início deputado Raul Belen agradecer a todos os ouvintes servidores públicos agradecer aos servidores da saúde que continuam trabalhando salvando vidas ao pessoal da segurança pública também continua nos defendendo nos defendendo gostaria de dizer também aos servidores do meio ambiente e da Arçai da agência de regulação de abastecimento de água e esgoto esgotamento sanitário que continuam também trabalhando mantendo aí análise de processo fiscalização gestão de parques viveiros monitoramento de qualidade da água ou seja todas aquelas atividades que o meio ambiente exerce continuam sendo executadas algumas remotamente outras em campo também inclusive atividade de fiscalização agradecer o convite de abrir esse espaço deputado mas ao mesmo tempo não é com muita satisfação dizer que é o momento de estarmos aqui como muitos que antecederam poderíamos estar discutindo a questão da pandemia e ao contrário do que o governador falou muitos aqui já falaram muito bem que ele se sentiu que é ofensivo estarmos aqui reclamando por direitos pelo menos ele reconhece que é um direito e o servidor não tem que ter vergonha de lutar por seus direitos porque não é privilégio quando ele fala que é ofensivo ofensivo é além de tudo que já foi dito o governador mandar o vírus covid passear por Minas Gerais como foi dito e deu no que deu isso é irresponsabilidade isso é falta de gestão e falta de planejamento e isso se remete também com essa reforma previdenciária e administrativa e sindical que foi encaminhada aqui para essa casa só para contextualizar a situação do servidor eu acho que é do conhecimento de todos os deputados a emenda o projeto de lei 173 a deputada Beatriz talvez 173 aquela que congelou os vencimentos as reposições salariais ou seja a vida do servidor foi congelada até 31 de dezembro de 2021 e não foi congelada só o valor que nós recebemos foi congelado o período de aquisição nós temos servidores que iam adquirir por exemplo um quinquênio daqui a um mês ele só vai poder requerer esse direito em fevereiro de 2022 porque parou a contagem do tempo não é nem parou congelou só o valor parou a contagem a única o único direito que não foi congelado foi o tempo para aposentadoria esse é o contexto que nós estamos vivendo hoje e vem essa reforma previdenciária que é tributária que ela impõe perdas para todos os servidores seja na ativa ou aposentados perdas significativas os deputados por exemplo conhece a situação real de servidores que estão há vários anos com seus salários parcelados o Estado retém verbas remuneratórias direitos já adquiridos eles retém essa verba nós vamos ter que entrar na justiça para receber os retroativos então o governo faz caixa com o meu recurso com o recurso de todos os servidores vejam e logo depois de toda essa situação congelado até 31 de dezembro de 2021 os nossos direitos não serão não sofrerão nenhum reajuste inclusive a sua aquisição de novos direitos e ao mesmo tempo vem essa reforma com novas alíquotas reduzindo a remuneração de pensão aumentando a idade ou seja tudo que já foi dito aqui sem que haja um verdadeiro debate e sem que seja apresentado deputado aquilo que já foi dito aqui várias vezes um cálculo atuarial uma análise contábil séria eu contribuo eu tenho 30 anos de serviço público nós temos servidores que contribuem há 30 40 anos no estado muitos inclusive aposentados o que foi feito com o dinheiro desses servidores porque se o dinheiro deveria ele tem uma rubrica e ele é arrecadado e o governo jogou no caixa único e usa esse recurso para para o que? foi dito aqui construir estrada pagar outras atividades que não aquela previdência aquela poupança que o servidor fez ao longo dos seus anos de trabalho de dedicação ao estado isso é improbidade isso é apropriação e débita é o meu dinheiro é toda a minha contribuição ao longo dos 30, 40 anos de trabalho que foi desviada para a finalidade já foi falado do FUNPENG então como admitir a mesma coisa se aplica a questão do Ipseng esse patrimônio público ele tem que ser analisado de forma séria e correta e não dar para fazer isso com o tempo que o governo a manobra que o governo fez ele poderia ter encaminhado essa essa proposta fevereiro março abril né encaminhou faltando menos de um mês contando com o recesso parlamentar contando com a data do governo federal que pode ser inclusive postergada então por que não fazer um debate sério aberto franquia é preciso franquear os dados né de toda arrecadação do serviço público ao longo dos anos não adianta apresentar um parecer de cinco páginas sem que esses dados sejam auditados né por uma porque realmente a nossa dificuldade quando nós começamos a analisar a proposta eu vou falar em que eu vou eu vou propor uma alíquota de 14 13 nós temos faixas salariais como todo serviço público que vão do salário mínimo até menos do que o salário mínimo e aí o estado é obrigado a complementar até as faixas mais altas eu sozinho ainda que eu represente meus servidores e a deputada Beatriz foi feliz quando ela falou aqui que ela representa sim os seus eleitores mas ela não substitui os seus eleitores todos os senhores aqui os senhores já tiveram a dignidade de chegar para um eleitor servidor público e dizer obrigado pelo seu voto mas deixa eu te mostrar qual vai ser a sua situação com a proposta do governo façam isso porque o governo não faz o que nós o que está acontecendo aqui deputado Itadeu demais deputados é um processo de escuta isso não é um debate o que foi dito aqui pelos colegas da fazenda o Alexandre que acabou de falar são extremamente relevantes como eu vou decidir sobre a vida presente e futura dos servidores sem contextualizar que o projeto de lei federal congelou a vida do servidor até o dia 31 de dezembro de 2021 aprovada essa reforma deputado Itadeu mesmo falou vem administrativa então vocês conseguem ver esse cenário sistêmico o que está acontecendo e o que que isso vai representar para o serviço público o que está em curso é trocar o serviço público por serviços prestados ao público e quem vai prestar esse serviço caminha-se para a terceirização do Estado muitas vezes já vimos isso ser proposto é válsula para a educação é autofiscalização das empresas dos empreendimentos isso é um absurdo é essa visão de Estado que está sendo posta em jogo e essa visão ela foi aprovada nas urnas eu acho que não não foi dito de forma clara que eu ia diminuir os serviços prestados da saúde da educação que eu ia dar um voucher que aí a pessoa vai escolher onde é que ela quer estudar foi dito aqui é verdade quem está na ponta o serviço público quem presta o serviço público são os servidores se isso for destruído se as carreiras forem destruídas não é corporativo isso não se trata de uma luta corporativa muitas vezes quem está no Estado costumava se brincar antigamente que faz um voto de pobreza porque não tem privilégio nós temos responsabilidade nós temos responsabilidade perante a sociedade e perante a todos os órgãos de controle ministério público controladoria geral do Estado os nossos atos nos cabem em respeito ao cidadão que paga seus tributos e nós também somos cidadãos pagamos nossos tributos e o que está acontecendo nessa reforma sem debate é um absurdo então o que nós gostaríamos de de reforçar só um minuto é que seja feita uma auditoria contábil e atuarial de forma transparente inclusive se possível que fosse aberta uma comissão tripartite envolvendo membros do governo da Assembleia Legislativa e dos servidores e sindicatos é impossível é preciso que os servidores tenham acesso aos dados que eles possam inclusive cobrar dos governos inclusive entrar com a ação de improbidade por tudo que foi feito agora a Assembleia tem uma culpa nisso porque todos os divinos que ocorreram ocorreram muitas vezes cancelados por essa casa muitas vezes as contas não seriam aprovadas mas são o Tribunal de Contas do Estado também tem parte de culpa porque ele aprova com correções com não sei o que sempre tem ressalvas então é preciso vamos falar de gestão séria do recurso público da receita e da despesa então vamos falar também da gestão séria do controle dessas despesas e dos seus agentes que praticam esses atos eu acho extremamente importante que a gente possa fazer esse debate mas com a participação efetiva que seja dada a oportunidade que os servidores venham aqui apresente seus questionamentos escutem do governo e eu tenho certeza que os técnicos dessa assembleia são extremamente competentes todas as vezes que nós procuramos obtivemos respostas que muitas vezes nos fizeram a questionar o próprio governo independente do partido isso aconteceu na gestão do PSDB aconteceu na gestão do PT e vai acontecer agora então que fique claro nós não estamos lutando brigando por privilégios mas estamos querendo que se faça o debate da forma apropriada séria e eu acho que isso não está acontecendo não por parte ou deficiência ou iniciativa da assembleia mas por parte do governo se tem secretário que vem aqui e não consegue responder pergunta então os senhores deveriam se perguntar o que está errado votar um projeto dessa magnitude às escuras e aí é um direito de todos é entrar é judicializar mais uma vez a questão é buscar para que o servidor possa alcançar os seus direitos eu espero que a assembleia abra esse espaço prorrogue esse prazo e antes fazer qualquer votação aprofunde a análise dos dados e os argumentos de ambos os lados obrigado agradecemos ao senhor Adriano Tostes do sindicato servidores públicos do meio ambiente do estado de Minas Gerais pela disponibilidade em participar desse seminário e pela exposição que acaba de proferir essa presidência agradece a presença remota do terceiro secretário da assembleia de Minas deputado Arlen Santiago e da mesma forma do líder da maioria deputado Inácio Franco com a palavra neste momento o diretor da secretaria de finanças do sindicato único dos trabalhadores da saúde de Minas Gerais senhor Renato Almeida de Barros que desporá de 15 minutos para sua exposição bom dia a todos eu queria agradecer o convite que foi feito pela assembleia legislativa na pessoa do seu presidente Agostinho Patrus filho que possibilitou nesse momento que não a conversa inicial pudesse ser ouvido o conjunto das entidades representativas do funcionalismo e em nome dele eu cumprimento eu cumprimento todos parlamentares homens e na pessoa da deputada Beatriz Serqueira eu cumprimento todas as deputadas mulheres é um momento importante e oportuno que nós possamos aqui nessa casa estar falando um pouco em nome dos trabalhadores da saúde e quando nós falamos em saúde nós estamos falando da vida e quando nós falamos da vida nós temos que estar reportando aos cuidadores e nesse momento eu queria me dirigir meus colegas de trabalho da saúde que envolvem os trabalhadores da Secretaria Estadual Saúde que estão distribuídos nas 28 superintendências e gerências regionais de saúde do estado e aqueles que estão lotados na cidade administrativa os meus colegas de trabalho da Fundação Emominas que estão nos diferentes hemocentros e também nas agências de todo o estado meus companheiros da Fundação Ezequiel Dias que tem a responsabilidade da pesquisa da análise e da produção de medicamentos meus companheiros hoje que estão lotados no hospital Clemente Farias da Unimontes meus colegas de trabalho da escola de saúde pública que o ano passado essa casa na discussão da reforma administrativa do estado teve a possibilidade e a maturidade de fazer uma discussão mantendo a escola de saúde pública no patamar de formação que ela tem responsabilidade e propiciar a área de controle social os companheiros do SAMU eu tenho dito tudo isso que quando nós falamos da saúde nós estamos falando do sistema de saúde pública nós estamos falando do SUS que foi que nasceu junto com a democracia e foi configurada a nossa constituição de 1988 e aqui em Minas Gerais na constituição de 89 estamos também falando dos nossos companheiros da rede FEMIG que tem 21 unidades hospitalares e que tem uma responsabilidade nesse momento na discussão da pandemia da Covid-19 de um atendimento direto à população mas acho que é importante estar descartando colocando a importância daqueles que estão lá na Secretaria Estadual de Saúde na regulação dessa pandemia os companheiros que estão lá na Emominas na regulação na produção de sangue estão lá dentro no seu hemocentro os companheiros que estão lá na Funed fazendo as análises a pesquisa nessa pandemia os companheiros que estão na Unimontes atendendo os pacientes da Covid-19 em suporte também a Fundação Ezequiel Dias o nível de responsabilidade que tem todos os profissionais que estão no sistema de saúde ontem o companheiro Carlos ele reportou colocando a situação vivenciada no pronto-socorro de Belo Horizonte mas ele esqueceu de dizer na mesma situação que os nossos colegas de trabalho estão lá em Juiz de Fora no João Penido perpassando na mesma situação e o nível de adoecimento de trabalhadores e recentemente perdemos lá uma companheira que foi a obra com a Covid-19 na mesma situação nós estamos vivenciando a situação com o fechamento do Galba Veloso aonde o professor Cleiton esteve lá conosco fazendo essa discussão agora mais recente anteriormente com a presença da Bia professor Cleiton fazendo essa discussão lá com os trabalhadores mas agora no fechamento do Galba Veloso o transtorno que está sendo tem tido os profissionais psiquiatra técnicos auxiliares na sua remoção para diferentes unidades e o nível de adoecimento que tem ocorrido com esses trabalhadores e um dos companheiros recentemente devido a esse transtorno teve um avocê e o professor esteve lá na superintendência da FEMIG pôde ouvir o relato desses trabalhadores e o nível de adoecimento que está possibilitando a esses profissionais que estão no dia a dia trabalhando no combate da Código 19 e assustado com a decisão tomada pelo nosso governador encaminhar um projeto de reforma nesse momento aonde esses trabalhadores estão diretamente envolvidos em salvar vidas nenhum trabalhador se furta a fazer esse debate queremos fazer esse debate a saúde é um dos poucos setores que está assegurado na Constituição de discutir saúde de forma democrática e conquistamos isso escrito na nossa Constituição e da mesma forma nós trabalhadores queremos fazer essa discussão eu não me sinto legitimado de apresentar qualquer proposição a essa casa se não tiver uma participação efetiva dos trabalhadores em assembleia assembleia esta que o momento é impeditivo devido à pandemia que nós não podemos colocar em risco as nossas vidas e a vida de cidadãos que nesse momento nós temos um grupo de trabalhadores que estão afastados do sistema por estar compor o grupo de risco e outros trabalhadores estão no teletrabalho e outros estão diretamente no atendimento à sociedade mineira impedindo que venha cada vez mais contrair essas doenças e nós colocamos a situação quando o governo manda uma reforma da previdência e não abre uma discussão aberta com esses trabalhadores coloca em dificuldade um debate que nós precisamos está fazendo cálculo atuarial o que representa esse aumento de alíquota na vida dos trabalhadores da saúde os trabalhadores da saúde onde se praticam os menores salários nós temos trabalhadores na saúde que recebem salários menor do que o salário mínimo de 20 temos trabalhadores da saúde que recebem salários até 2 mil reais temos trabalhadores a grande maioria que representa quase 70% do quadro da saúde que os salários chegam a 3 mil reais quando quando se fala em taxar trabalhador da saúde com alíquota de 13 14 até 19% a grande maioria chegaria a 14% nós temos que estar discutindo as reais condições que estão colocadas para esses trabalhadores a grande parcela desses trabalhadores alguns recebendo salário menor do que o mínimo do governo anterior do governo Pimentel ele processou dando a esses trabalhadores para poderem sobreviver uma ajuda de custo que continuou também no governo Zema a nível da Secretaria Estadual de Saúde a concessão de um vale alimentação com a pandemia aqueles que são do grupo de risco deixaram de receber essas ajudas e temos trabalhadores que estão recebendo salário menor do que o mínimo não tendo condições inclusive de comprar medicamentos esse de grupo de risco devido à idade nem comprar medicamentos está conseguindo fazer temos trabalhadores que foram recém nomeados técnicos de gestão da saúde foram nomeados no governo Pimentel após concursos em 2014 foram nomeados parcelas do governo Pimentel e agora o próprio governo Zema no encerramento nomearam essas pessoas a média salarial desses trabalhadores em torno de 1.300 são técnicos de gestão que tem formação superior à exigência do seu cargo com essa taxação se ela processar na saúde a grande parcela desses trabalhadores deixarão o sistema público no mesmo formato também nós temos aqui uma grande preocupação é quando o governo está também está apresentando essa líquida progressiva essa líquida extraordinária se nem se discute é um cheque em branco se for aprovado que essa casa estará dando ao governo estadual isso tem que ser rechaçado e nesse sentido eu parabenizo a deputada Celise Labiona que já apresentou emenda pela retirada dessa líquida extraordinária e nós trabalhadores o que nós queremos nós trabalhadores da saúde não queremos furtar ao debate a nossa expectativa que o governo paralise essa discussão encerrando a pandemia nós possamos retomar essa discussão e fazer uma discussão devido com o conjunto das entidades do funcionalismo envolvendo inclusive os trabalhadores da saúde se efetivamente isso acontecer nós temos ouvido tanto da sociedade e temos ouvido dessa casa a importância que tem o servidor pouco nesse momento essa taxação vai colocar em vida o risco esse confisco que vai acontecer nos salários dos servidores que recebem um baixo salário e nós temos discutido com esse governo quando o candidato como discutimos com todos os candidatos a necessidade da valorização dos trabalhadores da saúde que são uma equipe multiprofissional e que tem uma responsabilidade de estar salvando vidas e precisa de serem valorizadas e para isso precisa ter carreira é quebrar toda uma estrutura de discussão que nós temos feito ao longo desse período não é o mesmo discurso que o governo tem feito e discutir que fala em valorizar os profissionais mas retira e confisca o seu salário e é nesse sentido que nós estamos colocando é necessário que suspenda a tramitação para que a gente possa inclusive terminando a pandemia poder inclusive estar tratando de toda uma discussão com essa casa e essa casa ela tem uma grande responsabilidade cada parlamentar que estão atuando como um juiz nesse julgamento que vai ser feito nesse momento suspender imediatamente a tramitação desse projeto nessa casa e eu queria estar agradecendo nessa discussão inicial que nós estamos fazendo aqui hoje esperamos que de fato no exercício da democracia possamos fazer uma discussão com profundidade na discussão dessa reforma da previdência queremos estar discutindo a reforma administrativa no momento oportuno e queremos fazer uma discussão da reforma sindical que nos foi assegurado na constituição de 88 o direito do servidor público poder se organizar em sindicato e a retirada desse direito que está sendo colocada pelo governo daquele avanço que nós tivemos quebra de um pacto de geração e com o mesmo formato também quando nós lembramos aí a taxação dos aposentados e pensionista e nós estamos quebrando com isso um pacto de geração que foi feito lá atrás com aqueles que estão hoje aposentados e a previdência no nosso entendimento ela é solidária e é nesse sentido que nós esperamos nós esperamos ao final que nós possamos ter a suspensão desse debate e essa casa possibilite como sempre fez no passado um debate aberto e franco com o conjunto das entidades do Funcionalismo e com todos os trabalhadores e que nós possamos estar deliberando pactuando o que é de melhor para o serviço público e eu falo isso como não somente como cidadão como trabalhador do serviço pouco mas como cidadão mineiro que nós somos 600 mil trabalhadores são 600 mil famílias que estão sendo atingidas e nós representamos 2 milhões e 400 mil moradores aqui de Minas Gerais muito obrigado esta casa agradece ao senhor Renato Almeida de Barros do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais pela disponibilidade de participar desse seminário e pela exposição que acaba de proferir passaremos neste momento a palavra aos senhores deputados e senhoras deputadas então com a palavra a deputada Andréa de Jesus que disporá de 3 minutos para a sua manifestação deputada deputada Andréa está conectada vossa excelência tem a palavra bom dia bom dia bom dia presidente presidente de esta mesa a deputada de registrar a presença das mulheres que acompanham o debate quero também parabenizar o debate e dizer que colaboro com todas as falas mas eu quero reforçar aqui de fato os seus eleitores nenhum deputado substitui o papel da classe poder debater inclusive os sindicalistas também não ocupam o lugar da classe nós precisamos ter debate amplo com participação e queria reforçar algo que eu achei preocupante e que essa casa precisa se posicionar em relação a isso diversas falas reforçam que o momento do debate o debate qualificado a participação democrática está sendo banalizada apenas com o seminário isso eu vou reforçar porque nós precisamos de fato ter um espaço democrático em que as pessoas possam aprofundar sobre o tema e aí ressaltar a importância da cultura ajudando a gente a respirar nesse momento e precisa de fato de espaço de acumulação e a pandemia é um estado de calamidade então mexer na constituição no estado de exceção é sim um ataque à democracia isso só colabora com o fim do estado democrático direito também quero reforçar colegas que o debate da tributação ele está prescindindo o debate com o debate da previdência nós ouvimos aqui denúncias graves eu acho que essa casa tem o dever se manifestar sobre isso de que nós nesse momento é uma gestão de um estado enorme e que não tem capacidade para isso se ele não conhece o caixa do estado ele de fato deveria ser afastado dessas funções porque ele não está ele está quebrando o estado por dentro isso é improbidade isso ataca outros princípios como o princípio da solidariedade que está sendo questionado privatizando o IPCENG mas privatizando serviço público no serviço público nós não somos clientes nós somos servidores cidadãos e precisamos do estado funcionando com servidores públicos atendendo ao público e não sendo vendidos para iniciativa privado e para finalizar que eu sei que o tempo é muito curto eu quero dizer que o princípio da transparência também está sendo violado eu estou trazendo tudo isso porque a Assembleia Legislativa nesse momento garantir transparência equidade para os servidores públicos eficiente para as mulheres que alcançaram direitos e que precisam ser mantidos então trabalhar a mais entregar toda a força de trabalho das mulheres das mulheres estão morrendo agora e que estão morrendo no serviço público e não vão ter direito a pensão as suas familiares não terão proteção desse estado isso é violação grave de direitos humanos isso é violação dos princípios da administração pública isso é um estado inoperante e essa casa precisa se posicionar também nesse sentido a Assembleia Legislativa tem o dever de fiscalizar o estado e nós precisamos de tempo para isso então precisamos de fato suspender a tramitação da previdência e trazer um debate honesto sobre os dados que não foram apresentados até o momento a transparência está sendo violada os princípios de solidariedade os princípios de equidade nós estamos rasgando a constituição e legitimizando isso legitimar isso é também dar o direito de fechar essa casa como o debate está sendo tratado um debate sem o povo significa a Assembleia Legislativa está abrindo mão de uma prerrogativa que é a participação e a legitimidade de todas as decisões que estão sendo tomadas nessa casa parabenizo pelo espaço e já agradeço e essas são as minhas palavras Obrigado deputada Andréa de Jesus neste momento essa presença passará a palavra da mesma forma pelo tempo de três minutos para o deputado professor Cleito deputado Tadeu que preside essa sessão deputada Beatriz Sequeira deputada Celis da Viola a quem eu cumprimento os demais deputados e deputadas que estão aqui remotamente deputado Raul Belen aqui também presente na pessoa do Renato eu quero cumprimentar todos aqueles que antecederam a nossa fala eu sou de Varginha mas eu sou nascido com muito orgulho em Boa Esperança terra de Rubem Alves e ele tem uma frase eu estava ali me lembrei dela que ele fala sobre a avareza e no momento em que a avareza ela vem só para um grupo os servidores públicos essa avareza não está ligada por exemplo aqui às mineradoras então Rubem Alves diz assim Raulzinho quem é movido pela avareza não tem olhos nem coração para sentir o sofrimento dos outros porque estes lhe são apenas um valor econômico a avareza tira a capacidade de compaixão e com isso tira também a nossa condição de seres humanos e é interessante falar disso aqui porque eu queria até sintetizar duas falas o que foi dito por todos os representantes aqui dos sindicatos desde ontem para hoje e também ao mesmo tempo estou aqui para fazer um contraponto porque não ajuda em nada deputado Raul Belém esses vídeos do partido novo que circulam por aí culpando os servidores públicos de todos os males desse estado é preciso lembrar população de Minas Gerais que os países com os maiores indicadores de PIB são aqueles países que tem o maior número de servidores públicos é preciso lembrar que os países que estão com nível elevado de serviço e atendimento ao público são os países escandinavos a Suécia tem 30% de sua população de servidores públicos a Noruega 26% de servidores públicos a Dinamarca 22% de servidores públicos o Brasil tem 1,6% de servidores públicos na Suécia a cada um servidor público aliás nós temos um servidor público para 7 pessoas naquele país no Brasil nós temos um servidor público para atender a cada 50 brasileiros em Minas Gerais um servidor público para atender a cada 70 mineiros então ou seja nós estamos muito longe de termos um atendimento que seja um atendimento correto para cumprir o que foi muito bem dito aqui os direitos garantidos pela Constituição de 88 é preciso que se diga isso é preciso fazer esse contraponto porque nesse momento na verdade nós não tínhamos que debater isso aqui mas nesse momento onde se criminaliza o servidor e se fala em precarizar o Estado o debate deveria ser outro na verdade o debate deveria ser sobre salvar vidas mas já que querem debater a questão da precarização do Estado por que a gente então não faz um debate maduro para dizer o seguinte esse Estado ele é controlado por quem como ele está organizado e a quem esse Estado serve aí que eu deixo essa pergunta esse Estado por quem ele é controlado como ele está organizado e a quem ele serve e o segundo ponto para sintetizar todas as falas encerrando aqui deputado Tadeu Martins Leite eu queria reforçar o que tem dito alguns deputados não é momento de nós discutirmos e debatermos uma matéria tão importante tão relevante porque às vezes eu ouço até deputado falar vamos fazer um texto mais justo não existe texto justo não existe reforma justa sem a participação daqueles que efetivamente vão ser atingidos por ela segundo muita gente fala que ah mas eu trago aqui o meu voto democracia que se resume a voto é democracia fictícia eu deixo esse recado para os 77 deputados democracia que se resume a voto é democracia fictícia a verdadeira democracia é aquela que se estende a participação daqueles que verdadeiramente precisam ser ouvidos nesse momento servidores públicos muito obrigado obrigado deputado professor cleiton e neste momento passaremos a palavra pelos por três minutos da mesma forma para a deputada selisa da viola bom dia presidente deputada beatriz serqueira colega que está aí nessa nessa luta durante essa discussão nosso líder deputado Raul Belen também tem estado muito presente o deputado professor cleito também tenho visto acompanhar aqui de perto presidente primeiro prazer de tê-lo presidindo na reunião que eu estou presencial pela sua atuação e pela admiração que fica repetitivo se eu ficar dizendo toda vez que estou perto de você tanto que admiro seu trabalho tanto que gosto de você como amigo é a importância desse debate e eu parabenizo a mesa pela iniciativa que está tendo não é o ideal não não é mas é o que nós temos né é o que nós podemos e se a gente abrir mão até do pouco que podemos né deputada Beatriz a gente conversou sobre isso hoje mais cedo a gente abrir mão até do pouco que podemos aí nós vamos ficar mesmo sem fala nenhuma porque infelizmente essa pandemia não estava no nosso programa não era o que a gente queria o que a gente esperava é uma um momento totalmente diferente na nossa vida de parlamentar na nossa caminhada política e nós temos que tentar enfrentá-la da forma da melhor forma possível né tentar vencer fazer dessa caminhada diferente trazer coisas produtivas trazer pontos positivos né e eu acredito que a mesa da assembleia né presidida pelo deputado Agostinho Patruz tem o senhor como primeiro secretário presidente e colégio de líderes né nós temos aqui o nosso líder de governo no deputado Raul Belém e eu sempre cumprimento o colégio de líderes em nome do líder do nosso bloco o deputado Gustavo Valadares eu acho que vocês estão fazendo sim um trabalho excepcional e é importante a gente valorizar a tentativa que vocês estão tendo de fazer a assembleia acontecer com todo esse problema é os servidores da casa meus colegas né que estão aqui lutando para que a gente possa enquanto parlamentar realizar nosso trabalho enfrentando o momento difícil que estamos enfrentando na casa mas estão aqui né firmes fazendo a assembleia acontecer e nós enquanto servidores dessa casa é presidente sempre tentamos fazer isso sempre tentamos vencer todo tipo de obstáculo e problema para que o parlamento aconteça para que as discussões aconteçam para que os momentos sejam reais né essa discussão da previdência ela é importante o momento não é bom não é bom nós gostaríamos que estivesse tudo a galeria o auditório lotado as galerias lotadas mas não vamos poder ter isso infelizmente não sabemos quando vamos ter isso de volta e a responsabilidade dessa casa com relação a seriedade do problema e a necessidade de não termos casos aumento de casos que venham exatamente dessa casa é muito importante e é por isso que a gente tem que enfrentar o debate da forma que ele pode ser né e a gente continua presidente aí lutando pelos servidores como servidora que sou e também como representante de muitos servidores que sou né e a gente então está tentando aperfeiçoar a gente sabe que a reforma não é ideal e tudo que mexe com o servidor é muito complicado muito difícil porque nós já temos uma trajetória muito sofrida dentro do do Estado que não é culpa do governo atual nem do governo passado não é isso é toda uma trajetória tudo como foi feito tudo como aconteceu então eu acho que a gente tem que buscar eu tenho defendido sempre aqui e é o que eu continuo defendendo quero deixar claro isso é o diálogo é a gente tentar melhorar buscar melhorias e eu tenho tentado com muito afim de fazer isso sabe buscar melhorias buscar melhorar o texto buscar aperfeiçoar para que o servidor se sinta sinta essa reforma da forma mais leve possível e a gente vai continuar nessa luta nós estamos aí já na demanda da questão da alíquota extraordinária é claro que eu já expliquei aqui que como servidora ainda que aposentada eu vou estar aí na maior alíquota de desconto então é claro que eu gostaria que essas alíquotas fossem diferentes mas a alíquota extraordinária nós já tivemos um avanço presidente na comissão de constituição e justiça além de tirarmos a reforma administrativa da tramitação de separá-la da tramitação da reforma previdenciária nós também conseguimos um primeiro passo que seria deixar essa alíquota extraordinária restrita a uma autorização legislativa que já foi um passo mas não é o que nós queremos a nossa emenda é para que ela seja subtraída que ela não exista porque de toda forma ainda que com a autorização legislativa nós entendemos que pode ser um risco para o servidor e nesse momento a gente não quer aumentar ainda mais o nosso próprio sofrimento então a gente a nossa expectativa é essa nós lutamos para que ela seja excluída já entramos também com uma questão já estamos discutindo e o deputado Raul Belen como líder de governo está nos ajudando já estamos discutindo sobre a questão da migração para o regime da previdência complementar que também é um assunto hoje eu levei ele para a deputada Beatriz e ela disse que também tem interesse nessa questão essa migração para que a gente consiga melhorar os termos os critérios para que as pessoas que já contribuíram muito nessa migração tenham a sua a sua compensação então nós já estamos também discutindo sobre isso evoluindo esse assunto junto ao governo do estado com a ajuda do nosso líder de governo deputado Raul Belen e vários deputados já interessados e engajados também nessa questão e hoje eu ouvi aqui muito atento essa questão das pensões também e já atenta nisso a questão da polícia civil presidente já temos também duas emendas para tentar encontrarmos a igualdade a paridade que eles tanto buscam então estamos trabalhando por todas as lutas com relação a polícia civil e as demandas genéricas já estivemos até com o secretário de governo junto com o nosso líder de governo e outros deputados e outros deputados e outros deputados e outros que não puderam estar presentes mas que manifestaram a vontade de estar conosco então a gente está buscando e não vamos cansar viu deputada Beatriz não vamos cansar de fazer essa luta de buscarmos as melhorias e de trazer um texto que seja o mais próximo do anseio do servidor possível o nosso trabalho não vai parar e a busca pelo diálogo pela melhoria através do diálogo que eu acho que é o melhor caminho então quero deixar aqui essa tranquilidade dizer que estamos trabalhando por vocês e eu tenho certeza que essa casa legislativa hoje aqui presidida pelo deputado Tadeu não vai ficar apática essa tramitação dessa casa vai sair com certeza um texto aperfeiçoado e eu acredito nisso acredito muito no trabalho dos parlamentares dessa casa hoje aqui representados na presidência pelo nosso querido Tadeu então viu era isso essa mensagem que eu queria dizer para os servidores continuamos aí tragam as suas reivindicações estamos abertos ao diálogo e vamos levar todas as demandas e discutir junto ao governo do estado para que essas melhorias venham obrigado presidente obrigado deputada Celisa Laviola vossa excelência sabe que o carinho e a amizade vossa excelência são recíprocos então fica aqui o meu abraço com a palavra neste momento deputada Marília Campos que disporá de três minutos para a sua para a sua intervenção presidente Tadeu deputada Celisa Laviola deputada Beatriz Arqueira nas pessoas de quem eu cumprimento os demais deputados que estão participando dessa audiência cumprimento também todas as entidades sindicais que estão acompanhando e também fazendo parte do debate queria fazer uma breve intervenção em primeiro lugar colocando mais uma vez a complexidade da reforma uma reforma que as diretrizes gerais elas trabalham no sentido de as regras de transição e também o cálculo que é feito para as aposentadorias faz com que os trabalhadores trabalhem muito mais e recebam muito menos a questão das alíquotas principalmente cobrando de aposentados e pensionistas que ganham abaixo do teto do INSS na minha opinião é uma injustiça terceiro a questão da redução das pensões também é uma questão que é muito importante a ser considerada e a outra grande questão a instituição do fundo de capitalização que impacta as contas públicas do Estado são pontos que eu queria ressaltar a fala da sindicalista Papá onde eu concordo com ela ela diz que é uma reforma que empobrece as famílias dos servidores das servidoras públicas do nosso Estado e queria também concordar com a fala do Adriano quando ele fala que essa reforma ela não só afeta a vida do servidor mas também enfraquece o serviço público no Estado de Minas Gerais portanto é uma reforma que deveríamos trabalhar com a participação maior não apenas dos servidores mas também da população uma vez que a gente discute direitos dos servidores públicos como também discutimos a prestação do serviço público essa reforma do jeito que está só interessa aqueles que não respeitam os direitos dos trabalhadores e também aqueles que não querem o fortalecimento do serviço público no nosso Estado e se antes nós tínhamos uma motivação que era a data 31 de julho para apressar o debate e a gente insistia que só tínhamos que fazer o debate da alíquotas que outras questões não deveriam ser colocadas neste momento agora não temos mais essa pressão porque a data de 31 de julho foi adiada para dezembro e a outra grande questão é que os outros Estados fizeram 20 Estados fizeram reformas alguns só de alíquotas outras reformas da Previdência sim mas fizeram num prazo maior fizeram com participação popular fizeram com contribuições dos servidores e servidoras coisa que não está acontecendo aqui então eu insisto mais uma vez neste momento cabe à Assembleia não mais ao governador do Estado governador do Estado enviou a reforma numa outra realidade onde tinha o 31 de julho agora a decisão é da Assembleia na minha opinião a Assembleia deveria tomar uma decisão de não ter prazo para discutir essa questão sob o risco de fazermos uma reforma de não apenas ser prejudicial e muito para os servidores públicos da ativa e aposentados e também aos pensionistas mas também afetando sobremaneira a prestação do serviço público do nosso Estado então meu apelo não é nem para suspender a tramitação não é para que neste momento a gente cumpra o regimento interno dessa casa que é somente discutir assuntos que tratam da questão da pandemia essa é a principal questão hoje que afeta o povo de Minas Gerais e portanto que no prazo adiado para 31 de dezembro nós teremos um prazo maior para debater com os servidores para debater com a população sobre as reformas da Previdência sobre a questão dos fundos e lembrando que é muito importante também porque no Congresso Nacional foi aprovada a reforma da Previdência mas para estados e municípios que inclusive já alterou em vários pontos a reforma da Previdência que foi aprovada a emenda constitucional para estados e municípios ainda está parada na Câmara dos Deputados então mais esse elemento nós temos prazo até dezembro nós temos a reforma que está parada na Câmara dos Deputados e nessa questão de pandemia nós temos que focar na questão da pandemia então faço um apelo ao líder do governo faço um apelo aos deputados e deputadas dessa casa para que a gente foque agora na questão da pandemia e adie a discussão da reforma da Previdência no Estado de Minas Gerais essas são as minhas palavras senhor presidente obrigado deputada Marília Campos essa presidência registra a participação remota da deputada Ana Paula Siqueira e neste momento passa a palavra por três minutos para a deputada Beatriz Serqueira bem bom dia presidente bom dia deputada Selize bom dia deputado Raul Belen bom dia aos meus colegas dirigentes sindicais que estão aqui participaram dessa manhã de debates presidente eu quero trazer bom dia não é presidente bom dia eu quero trazer duas questões a primeira eu quero reforçar um debate trazido ontem pela representante do SISIPSENG abadia sobre o IPSENG as minhas perguntas feitas ao governo na segunda-feira não foram respondidas de fato alguns dirigentes sindicais trouxeram isso aqui a gente faz pergunta como a pergunta contrapõe ao pensamento do governo ele não responde o powerpoint apresentado pelo governo tinha erros de conteúdo se você pega projeto de lei complementar e você pega o powerpoint eles não diziam a mesma coisa eu inclusive passei a publicar as minhas opiniões citando o artigo do projeto de lei complementar da PEC para ficar com mais consistência ainda embora eu publique sabendo do conteúdo mas de fato as perguntas não são respondidas então o primeiro ponto eu queria era reforçar a importância do IPSENG e o governo não apresentou na segunda-feira nenhum posicionamento que justificasse o desmembramento do IPSENG a retirada da Seguridade Social do IPSENG a criação de outros institutos fundos etc então esse é um ponto que permanece sem resposta eu perguntava na segunda-feira o que deu errado no IPSENG para o governo propor alterações nós não tivemos resposta quanto foi ontem eu vou compartilhar esse estudo com os colegas parlamentares a presidenta do IPSENG do CIS IPSENG então nos trouxe a informação olha o IPSENG está superavitário o IPSENG ele consegue se manter consegue prestar os serviços aos quais ele tem a sua origem e portanto não há o que explique nenhum desmembramento do IPSENG então eu gostaria de mais uma vez reforçar e fazer a defesa do IPSENG o IPSENG faz diferença na vida das pessoas muita diferença e portanto esse desmembramento me lembra um passo posterior que poderá ser aproximar o IPSENG como assistência à saúde muito mais uma gestão privada de plano de saúde do que a IPSENG hoje então isso virá depois aumento de alíquotas eu já ouvi membros do governo falando sobre isso aumento de coparticipação então é importante preservar o IPSENG como ele é e não há nada que explique a alteração o segundo ponto que eu queria considerar que foi trazido aqui no debate de hoje é a ideia de uma auditoria que eu acho que nós deveríamos considerar porque o que eu tenho observado e tenho tido cuidado de estar presente de ler as peças do governo de ouvir toda a argumentação está sendo feita uma construção equivocada de uma narrativa de déficit nós não temos em Minas Gerais porque o FUNPENG foi extinto nenhum regime de capitalização se nós tivéssemos aqui em Minas Gerais uma previdência com regime de capitalização nós poderíamos estar discutindo déficit superávit aí o debate caberia sobre déficit em relação à previdência porque teria um regime de capitalização isso poderia ser feito nós não temos foi uma opção do governo PSDB à época acabar com o fundo de capitalização se nós não temos hoje a forma como a previdência é tratada é despesa de pessoal então há uma construção de discurso de déficit para justificar a reforma então de fato vale a pena a gente debater mais aprofundadamente essa situação porque que déficit é esse que cálculo é esse se nós não temos em Minas Gerais mais desde 2013 nenhum regime de capitalização então uma auditoria seria um apontamento importante para que nós identificássemos isso o regime de capitalização em Minas já aconteceu ele foi extinto nós estamos fazendo o que? estamos reavaliando? nós estamos querendo voltar com o regime de capitalização? hoje não tem regime de capitalização hoje então portanto fazer essa narrativa sobre déficit é algo que precisa ser questionado e é um discurso muito fácil de ser vendido porque cria a ideia de que é uma reforma necessária mas é despesa de pessoal hoje a questão previdenciária então eu queria chamar a atenção dos colegas porque eu acho que o debate aqui trazido extremamente pertinente exatamente por isso aqui também concordo com a variação que foi feita é uma escuta eu sou defensora das escutas porque elas nos ajudam a formar opinião a escuta das entidades sindicais vai formando opinião mas não tem não tem contraditório o governo não responde as nossas perguntas mesmo quando a gente fundamenta eu me lembro que eu fundamentei eu peguei o texto do powerpoint eu peguei o projeto de lei e aí aí quando é assim a gente a gente pula pula a gente na hora de fazer a resposta mas é preciso que o governo seja que a gente tenha condições desse contraditório no momento posterior como eu acredito que a assembleia ouvindo as entidades sindicais ouvindo a participação virtual ela vai nós não vamos acelerar essa tramitação porque nós estamos se é um processo de escuta ninguém veio aqui defender a continuidade da tramitação da reforma todos vieram dizendo da impossibilidade e eu quero de novo também reforçar para finalizar aquilo que foi trazido pelo cargos da Astengue ontem Astengue ia fazer uma assembleia para discutir com seus trabalhadores a questão da previdência a Astengue foi proibida por uma decisão judicial de realizar a assembleia se os trabalhadores não podem se reunir e não a sua Astengue nenhum trabalhador pode fazer convocação não pode ter assembleias presenciais aqui na capital não pode ter aglomeração de pessoas em função da pandemia no caso da Astengue foi uma situação eu acho que mais mais gritante porque teve uma decisão judicial como que as categorias vão orientar as suas entidades as suas direções sindicais esse processo não é possível para as direções a direção ela não é absoluta eu já fui dirigente sindical as direções não são absolutas elas também não tem cheque em branco não tem carta em branco para decidir de forma absoluta em nome da categoria as entidades têm as suas instâncias próprias que não podem ser convocadas no momento da pandemia então acho que é importante a gente levar isso em consideração mas acho que a ideia de pensar melhor e debater essa discussão de déficit a ideia da auditoria para que a gente identifique de fato os números que são apresentados foram muito importantes e a defesa do Ipseng como ele é hoje porque ninguém demonstrou que deu errado a ponto de ter que serem feitas todas essas mudanças então agradeço parabenizo as entidades sindicais que trouxeram debates importantes e no período da tarde a gente continua fazendo essa escuta obrigada obrigada deputada Beatriz Serqueira e dessa forma nós encerramos mais uma parte desse seminário agradecendo aqui a todas as deputadas e deputados que participaram ou físico ou rematamente desta parte desse seminário agradeço também todos os representantes das entidades que trouxeram as suas informações exporam aqui as informações necessárias obviamente para esta casa nessa parte e dessa forma a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada e para especial também de hoje logo após a realização da reunião ordinária destinada a realização do seminário reforma da previdência de Minas Gerais levanta-se a reunião obrigado a todos boa tarde acabamos de assistir no auditório José Alencar mais uma parte da